Olá pessoal, amigos e seguidores do canal bem-vindos a mais um interlúdio de horror, hoje é um interlúdio de horror daquele tipo muito, muito, muito bom, eu vou atender pedidos, esse é um pedido permanente, mais histórias do Albert Blackwood, Arthur Mahan, Anderigala, Paul, isso está sempre na pauta, e eu tenho aqui minha listinha de pedidos, mas antes de avançar um pouco nessa postagem, eu queria dar boas vindas a todo mundo que está passando por aqui pela primeira vez, quem está passando aqui pela primeira vez, eu pediria que se inscrevesse, que desse os likes, os compartilhamentos, principalmente, e mais acima de tudo os comentários, sobre o que vocês estão achando aqui, eu vou, hoje então, dar andamento a minha lista de pedidos, vamos narrar aqui um conto, é o ponto alto, alguns até nem classifico de conto, ele é ligeiramente grandinho, então alguns classificam de novela, do Algonand Blackwood, é a maior obra, é a obra mais famosa dele, ele está cheio de obras famosas, como a gente já postou algumas aqui, vocês podem dar uma olhadinha, o famoso vendigo, a boneca, tal, e hoje nós viremos de Os Salgueiros, esse é um conto ou novela, como vocês queiram, realmente maravilhoso, realmente maravilhoso, o Algonand Blackwood é realmente um mestre da literatura, da literatura de horror, o próprio Lovecraft se inspirou fortemente, ele admirava muito Edgar Allan Poe, mas eu acho que ele se inspirou muito mais, extraiu muito mais elementos para sua escrita, para sua carreira, do Algonand Blackwood e do Arthur Mahan também, que a gente também já postou coisa deles aqui, vocês podem dar uma olhadinha, a propósito, quem está novo aqui no canal, olha, sem falsa modéstia, vocês vão encontrar muita coisa bacana, dando uma explorada aí entre nossos trezentos e poucos, das nossas trezentas e poucas postagens, vocês vão encontrar coisas que vocês gostam certamente, e vale a pena se inscrever no canal, sem falsa modéstia, mas então, Os Salgueiros é, ele é muito mais do que o conto mais famoso do autor, ele é, segundo Lovecraft, a maior obra da literatura de horror existente, ele disse isso aí que é da literatura inglesa, mas da literatura inglesa e da literatura de horror, não é que seja sinônimo, mas está bastante alinhado, porque é uma língua, é uma literatura muito rica nesse campo nosso aqui, então, Os Salgueiros é um conto maravilhoso e o favorito do nosso mestre H.P. Lovecraft, então já dá para saber que é muita coisa, eu vou continuar, vou dar mais uma avançada aqui, apesar que teve gente, teve seguidor que pediu para ver se eu vou fazer essa experiência ainda, mas não hoje, de fazer os comentários que eu sempre faço no final da narrativa, porque às vezes eu deixo de falar muita coisa no comentário para não tirar a graça, né? Apesar de que como as postagens são indexadas, quem quiser primeiro assistir a história e depois ir para o comentário é tranquilo, né? Mas sem dúvida que eu deixo de falar alguma coisa, né? Algum para não tirar a graça da curtição de ouvir a narrativa. Mas hoje ainda não vou fazer essa experiência, então hoje nós vamos continuar fazendo a introdução e a narrativa em seguida. Bom, esse Os Salgueiros, ele é por muita gente classificada assim como... A chamada sempre para Os Salgueiros e para o Vendigo, de certa forma, também é uma continuação, né? Continuação no sentido, não é que uma história se conecta na outra, mas na mesma batida da natureza, o que a natureza pode conter de horror em si, né? Só que aí realmente, nesse conto, o mais interessante dele, o mais bacana dele, é como o Blackwood, ele consegue infundir horror nas coisas mais naturais, num rio, numa vegetação e assim vai. E não se deixem enganar tanto pelo título, os salgueiros, as plantas, né? As árvores salgueiros. Porque na realidade, ele, vocês vão ver logo no início do conto, ele trata tanto o rio, o rio Danúbio no caso, eles são dois amigos que estão navegando, fazendo uma viagem de lazer, vindo de lá da nascente do Danúbio, na Alemanha, na Bavera, indo, a ideia deles é ir até o Mar Negro, passando por todos aqueles países ali, Áustria, Hungria e tal. E esse é o cenário, então eles vão dois caras num barco descendo um rio, nada mais do que isso. Não tem outros personagens, não tem cidades, eles mencionam as cidades pelas quais passam, mas elas não tem nenhum papel na história. Então, o curioso é como ele escreve, é um gênio realmente, ele fala do rio Danúbio como um ser vivo, em si uma entidade, melhor dizendo. O rio contém vida, evidentemente, mas ele é descrito como uma entidade com consciência, com vida própria. Os salgueiros também, toda a natureza é descrita de uma maneira tão bacana, tão interessante, é descrito de uma forma pessoal. Pessoal, não do ponto de vista de quem descreve, mas do ponto de vista do que é descrito, da natureza. A natureza, a natureza são entidades. E aí, o título do quanto o horror está contido nos salgueiros? Não, exatamente, como vocês vão ver. Esse conto aí, ele é horror cósmico. Então, já por aí, já fica meio um spoiler. Se o horror viesse, dois salgueiros em si, os salgueiros são agentes de um poder maior, apenas isso. O rio é um agente de um poder maior. O que está em jogo aí nessa narrativa dos salgueiros é um horror cósmico. Vocês vão ver. É claramente a inspiração do Lovecraft para construir aquele horror cósmico dele. Porém, eu me atreveria a dizer que é um horror cósmico muito mais sutil. Muito mais sutil. O vendigo é mais ou menos a mesma coisa, só que o vendigo já não é tão sutil assim. Tem aquela entidade lá, material, o vendigo. Vocês não percam lá de ouvir o vendigo. Mas, nos salgueiros, aquilo é a perfeição que o cara chegou. É um conto, esqueci de dizer no início, de 1907. Ele fez parte de uma coletânea que saiu do Blackwood em 1907, que é o Ouvinte e outras histórias. Entre essas outras histórias tem os salgueiros. E é, de fato, magnífico. Não à toa, o Lovecraft considera a maior obra da literatura inglesa no campo do horror. E é óbvio que ele tenta, o Lovecraft construiu a carreira dele em cima do horror cósmico, claramente dando aquela olhada nos salgueiros. É evidente aquela presença que ignora o insignificante ser humano, que é a batida do Lovecraft o tempo inteiro, né? E, no caso dos salgueiros, é isso aí. Então, percebam que nem sempre nas resenhas aparece isso aí. Os salgueiros não são o monstro, por assim dizer, da história. Os salgueiros nem sequer têm monstro. O que têm é uma presença imensa, de outra dimensão, por isso que é o horror cósmico. E que aquela natureza daquele local ali, ela é um instrumento desse poder maior. Isso aqui realmente é o bacana. É, me deu muito trabalho fazer essa narrativa. Eu tentei botar algum tipo de som que evocasse aquela sensação lá que os dois estão passando, né? Estão vivendo o inglês e o suéco, mas... Poxa vida! Eu fiquei muito, assim, emocionado de narrar um conto que eu já li há muito tempo. Já li várias vezes. Mas é sempre uma maravilha você rever, né? Sentir novamente aquelas impressões que o Blackwood é tão mestre em passar pra gente. Isso é o que eu tinha pra comentar pra vocês sobre os salgueiros. É um conto pra você sentar tranquilamente e ficar absorvendo, sentindo. O quê? O horror. Aquele horror sutilíssimo que tá ali em torno daqueles dois, cara, que tão no barco descendo o rio da nuca. É isso daí. Espero que vocês gostem. Eu acho difícil que alguém não goste do... Pode não gostar até da voz do narrador, mas que vai gostar da história, vai. Então, vamos lá. 1907, os salgueiros de Algernon Blackwood. O maior influenciador do mestre H.P. Lovecraft. Abraço a todo mundo. Espero que vocês, então, continuem nos apoiando aqui, fazendo aqueles comentários tão interessantes. E compartilhando, dando like. Quem tá por aqui de passagem, não fique de passar. Fique aqui com a gente, aumentando a nossa comunidade. É tudo muito legal. Abraço a todo mundo. Fiquem bem. Os Salgueiros. 1907, Algernon Blackwood. Parte 1. Ao deixar Viena, e muito antes de chegar a Budapeste, o Danúbio penetra numa região singularmente solitária e desolada, onde as suas águas alastram por todo o lado, sem preocupação alguma com o leito principal, e a região se transforma numa enorme extensão de terreno alagado que se estende por vários quilômetros, coberta por um vasto mar de pequenos salgueiros. Nos grandes mapas, esta área encontra-se colorida por um ameno azul, que se torna ainda mais claro à medida que o rio abandona as suas margens, podendo ler-se aí, em grandes letras perdidas, a palavra sumpf, que quer dizer pântanos. Durante a maré alta, essa grande superfície de areia, com áreas cobertas de seixos e ilhas repletas de salgueiros, fica quase submersa. Não obstante, durante as épocas mais comuns, os arbustos curvam-se e rumorejam ao vento, mostrando ao sol miríades de folhas prateadas num tremular simples, mas de uma espantosa beleza. Esses salgueiros nunca atingem a dignidade de árvores, não possuem troncos rígidos, permanecendo assim como humildes arbustos, com copas arredondadas e contornos suaves, ondulando em finos caules que respondem à mais pequena brisa, maleáveis como ervas altas e tão constantemente balançados, que nos trazem, até certo ponto, a sensação de que toda a planície em movimento se encontra verdadeiramente viva. Pois o vento sopra rajadas que se erguem e se abatem sobre toda essa superfície, ondas de folhas em vez de ondas aquáticas, vagalhões verdes como no mar, até que os ramos se inclinem e levantem, e o reverso prateado das suas folhas se volte para o sol. Feliz por escapar ao controlo das rígidas margens, o Danúbio prossegue vagaroso por entre entre em cada rede de canais, que por todos os lados interseccionam as ilhas de largas avenidas, ao longo das quais as águas correm e rugem, fazendo remoinhos, provocando turbilhões e rápidos, cheios de espuma, devastando as margens arenosas, arrastando fragmentos dessas mesmas margens e pedaços desses salgueiros, formando numerosas ilhas novas, que todos os dias mudam de tamanho e que possuem, quando muito, uma vida transitória, dado que as marés acabam por apagar a sua própria existência. Mas, propriamente falando, essa parte fascinante da vida do rio inicia-se logo que este abandona Pressburg, e nós, na nossa canoa canadiana, apenas com uma tenda retangular e um tacho a bordo, atingimos-la na crista de uma maré alta, por volta de meados de julho. Nessa mesma manhã, quando o céu começava a ficar avermelhado antes do nascer do sol, tínhamos passado subrepetitivamente por uma viena ainda adormecida, deixando que esta se transformasse apenas algumas horas depois num rasto de fumo contra as azuladas colinas dos Vienervald no horizonte. Tomamos o pequeno almoço após Fischer Hammond, num campo de bétulas que uivavam ao vento, e deslizávamos com o auxílio da rápida corrente por Orth, Heimburg, Petronell, a velha carnuntum romana de Marco Aurélio, e, do mesmo modo, sob as sanhudas alturas do castelo de Theben, empinado num dos cumes dos Cárpatos, onde o pântano começa a surgir silenciosamente à esquerda e onde se atravessa a fronteira que separa a Áustria da Hungria. Deslizando a 12 km por hora, em breve penetramos na Hungria, e as águas enlameadas, inconfundível sinal de cheias, arrastaram-nos para leitos pedregosos ou fizeram-nos girar como uma rolha num grande número de barulhentos remoinhos antes que as torres de Pressburg, Rosone, em húngaro, surgissem contra o céu. Então, a canoa, saltando como um cavalo endiabrado, voou a grande velocidade junto às paredes cinzentas, conseguiu evitar a corrente do ferre de Fliegen de Brücke, contornou um campo, voltando abruptamente para a esquerda, e mergulhou na espuma amarelada através de uma série de ilhas desertas, margens de areia e terras pantanosas na região dos Salgueiros. A mudança foi rápida, como quando uma série de imagens projetadas por um bioscópio nos mostram as ruas de uma cidade e logo passam abruptamente para um cenário de lagos e florestas. Entramos sobre asas na terra da desolação, e em menos de meia hora já não se viam outros barcos, cabanas de pescadores ou telhados vermelhos. Tanto quanto poderíamos vislumbrar, não havia sinal de casas nem de qualquer forma de civilização. O sentimento de estarmos bem longe do mundo dos humanos, o extremo isolamento, o fascínio deste singular reino de salgueiros, ventos e águas, em breve nos enfeitiçou a ambos, de modo que dissemos entre risos um ao outro que, por direito, deveríamos possuir um certo tipo de passaporte especial que nos desse admissão a esses lugares, e que, até certo ponto e de um modo audacioso, entráramos sem pedir permissão num pequeno reino separado de deslumbramento e magia, um reino que deveria estar reservado apenas àqueles que ao mesmo tivessem direito, cheio de avisos secretos para os intrusos, mas tão só para os que possuíssem a imaginação capaz de os descobrir. Embora ainda estivéssemos no começo da tarde, as incessantes vibrações irregulares de um vento tempestuoso causaram-nos uma certa preocupação, e de imediato começamos a procurar um local onde montar a tenda para passarmos a noite. Mas o confuso caráter das ilhas dificultava o atracar da canoa, pois a borbulhante cheia empurrava-nos para a terra para nos desviar dela uma vez mais. Os ramos dos salgueiros acabaram por nos ferir as mãos, quando os agarramos num esforço para conseguirmos parar a canoa. E arrastamos muitos torrões de areia das margens para a água, até que, por fim, conseguimos continuar com a ajuda de uma rajada de vento que nos atingiu de lado, permitindo-nos assim atracar a canoa sob uma nuvem de gotículas de água. Depois ficamos estendidos na areia amarela e quente, rindo e arfando por causa do nosso esforço, protegidos do vento e expostos ao calor intenso do sol, com um céu perfeitamente limpo por cima de nós e um exército imenso de salgueiros que dançavam e gritavam, como se de todos os lados se quisessem abater sobre nós, brilhantes de umidade e batendo palmas com as suas mil pequenas mãos, como que para homenagear os nossos esforços bem-sucedidos. — Que rio este! — disse eu para meu companheiro, a pensar na distância que já tínhamos percorrido desde sua nascente, na Floresta Negra, e no modo como, por vezes, tiveramos de contornar os bancos de areia e desencalhar a canoa nas partes mais baixas, nos começos de junho. — Já não está para grandes brincadeiras, não é verdade? — comentou ele, puxando pela embarcação até a colocar na segurança da areia e preparando-se em seguida para uma cesta. — Eu estendi-me ao lado dele, feliz e descansado, sob toda essa série de elementos naturais, água, vento, areia e o grande fogo do sol, pensando no longo itinerário já deixado atrás de nós, no que ainda teríamos que percorrer até o Mar Negro, e na minha sorte por ter um companheiro tão agradável e solícito como o meu amigo, o sueco. — Já tínhamos feito muitos percursos semelhantes juntos, mas o Danúbio, mais do que qualquer outro curso da água que eu conhecesse, impressionara-nos desde o princípio com a sua vivacidade, começando pela sua borbulhante entrada no mundo por entre os jardins cheios de pinheiros de Donausschingen, até esse momento em que se começara a comportar como um grande rio, perdendo-se entre pântanos desertos, sem ser observado, sem ser controlado. Era como se tivéssemos acompanhado o crescimento de uma criatura humana. De início adormecido, mas desenvolvendo mais tarde desejos violentos, ao dar-se conta da sua alma profunda, corria como um enorme ser fluído pelos lugares por onde tínhamos passado, segurando a nossa pequena embarcação sobre seus ombros poderosos, por vezes brincando rudimente conosco, contudo sempre amigo e bem intencionado, até que, por fim, já o começáramos a ver como a grande personagem. Como poderia ser de outro modo, se nos contava tantas coisas acerca de sua vida secreta? À noite ouvíamos-lo cantar para a lua, enquanto estávamos deitados na nossa tenda, proferindo um estranho ruído sibilante para si mesmo, que diziam ser causado pelo rápido arrastar de seixos ao longo de seu leito. Tal era a pressa que tinha. Também conhecíamos o modo como os seus remoinhos gorgolejavam, por vezes borbulhando numa superfície previamente muito calma, o rugido dos seus rápidos, velozes e pouco profundos, e os rasgões incessantes que as suas águas geladas iam abrindo nas margens. Como se erguia e gritava quando as chuvas caíam, desapiedadas sobre seu rosto. E como se ouviam as suas gargalhadas quando o vento soprava contra a corrente, tentando travar-lhe a velocidade crescente. Conhecíamos-lhe todos os sons e as vozes, os movimentos e as espumas, o modo inútil com que atirava água contra as pontes, o seu caráter autoconsciente sempre que havia colinas para serem avistadas, a afetada dignidade do seu discurso ao passar pelas pequenas cidades, demasiado importantes para que ele se risse delas. E todos esses vagos e tênues murmúrios, sempre que o sol o apanhava numa lenta curva e se derramava sobre ele até a sua corrente se elevar. Estivera também cheio de truques na sua antiga vida, antes de o mundo o ter conhecido. Havia lugares nos topos das florestas da sua ábia quando o primeiro murmúrio do seu destino ainda não o tinha atingido, onde escolhia desaparecer através de buracos no chão para aparecer novamente do outro lado de porosas colinas de calcário, a fim de iniciar um novo rio com um outro nome, deixando também tão pouca água no seu leito que tínhamos de sair da canoa para a empurrarmos através de quilômetros de baixinhos. E o grande prazer nos primeiros tempos da sua infância irresponsável era manter-se discreto, como Brer Fox antes mesmo de seus turbulentos pequenos afluentes se virem juntar a ele desde os Alpes, ainda que por vezes se recusassem a aceitá-los quando, ao limitar-se a deslizar ao lado deles ao longo de quilômetros, estabelecia uma clara linha divisória e mantinha níveis diferentes, como que rejeitando admitir o recém-chegado. Após passar-o, no entanto, parecia abandonar esse estratagema, pois aí o Wynn precipita-se nele com um trovejante poder, impossível de ser ignorado, e de tal modo empurra e incomoda o rio principal que quase não resta espaço na sinuosa garganta por entre os desfiladeiros que depois se seguem, sendo o Danúbio empurrado de um lado para o outro contra as escarpas e forçado a apressar-se com altas ondas erráticas para poder passar por aí a tempo. E durante toda essa luta, a nossa canoa escorregou-lhe dos ombros para o peito, divertindo-se por entre as ondas apressadas. Mas o Wynn deu uma lição ao velho rio, que, depois de passar-o, já não ignorava os que iam chegando. É claro que tudo isso se passara há já muitos dias, pois, desde então, tínhamos vindo a conhecer outros aspectos dessa grande criatura, que, através da ampla planície de trigo de Strobing, na Baviera, corria tão lentamente sob o escaldante sol de junho, de tal modo que apenas podíamos imaginar que a água existia tão só à superfície, enquanto por baixo se moviam, ocultas por uma capa de seda, toda uma legião de ondinas, que corriam silenciosas e invisíveis em direção ao mar. Assais discretamente, no entanto, não fosse alguém descobri-las. Muito lhe perdoávamos também devido à sua amizade para com os animais que lhe povoavam às margens. Corvos marinhos alinhavam-se de ambos os lados, muitos juntos, em lugares solitários como fitas de veludo negro. Pássaros cinzentos reuniam-se aí sobre as pedras. As cegonhas iam pescando nos intervalos de água mais baixa por entre as pequenas ilhas. E gaviões, cisnes e pássaros aquáticos de toda espécie enchiam o ar com asas de puro brilho e com guinchos cantados e petulantes. Seria impossível ficarmos irritados com a lentidão do rio, depois de ver um veado chapinhar e entrar pela água ao nascer do sol e nadar em frente à proa da canoa. E, por vezes, também víamos pequenos cervos observarem-nos por entre os arbustos ou descobríamos os olhos castanhos de uma corça, à medida que contornávamos uma curva para entrarmos num trecho menos sinuoso do rio. As raposas em grande número também pareciam caçar pelas margens, caminhando delicadamente por entre os pequenos escolhos de madeira que se acumulavam junto à água para desaparecerem tão rapidamente que não haveria maneira de alguém poder explicar como o faziam. Mas, agora, após termos deixado Pressburg, tudo mudava um pouco e o Danúbio tornava-se mais sério. Já não se prestava a tantos rodeios. Estava já a meio caminho para o Mar Negro e quase poderia pressentir a existência de outros estranhos países onde os seus truques não seriam de igual modo aceites nem compreendidos. Tornava-se subitamente adulto, exigindo o nosso respeito e a nossa consideração. Para já, ramificava-se em três diferentes cursos de água que só se voltavam a encontrar cem quilômetros mais abaixo. E, para uma canoa, não havia indicações sobre qual deles deveríamos seguir. Se optarem por um dos canais laterais, dissera o oficial húngaro que tínhamos encontrado na loja de Pressburg, onde nos estiveramos a aprovisionar, – poderão ficar sozinhos, logo que abrande a corrente, em seco e a uns oitenta quilômetros de qualquer povoação. Poderão até passar fome, pois aí não há pessoas, quintas, pescadores. Estou a avisar-vos para que não continuem. O rio ainda está a subir e este vento há de tornar-se mais forte. O fato do rio poder estar a subir não nos assustava minimamente, mas podermos ficarem secos devido a uma súbita escassez de água seria algo completamente diferente, de modo que nos abastecemos com uma maior quantidade de mantimentos. Quanto ao resto, a profecia desse oficial veio a confirmar-se, e o vento que soprava sob um céu perfeitamente azul começou a aumentar de intensidade, até atingir um estatuto de fortes e constantes rajadas. Acampamos mais cedo do que o costume, pois ainda faltaria bem uma ou duas horas para o sol se pôr, e deixando meu amigo ainda dormir na areia quente, comecei a passear para cá e para lá à procura do melhor lugar para nos instalarmos. A ilha, segundo vim a verificar, tinha menos de um acre. Tratava-se apenas de um mero banco de areia, com cerca de meio metro acima do nível da água. A extremidade mais longínqua, que parecia apontar para o sol posto, estava coberta pela espuma, que a fúria do vento roubava a crista da ondulação, e tinha uma longa forma triangular, cujo vértice mais esguio continuava a ser desbastada pela corrente. Fiquei aí durante alguns minutos, a ver essa impetuosa torrente avermelhada que se abatia com um alto rugido, atirando as ondas contra as margens, como que determinada a arrancá-las, para em seguida continuar, de ambos os lados, sob a forma de dois velozes ribeiros cheios de espuma. O chão parecia tremer devido ao choque e a velocidade da água, enquanto o movimento furioso dos arbustos de salgueiro ia aumentando, à medida que o vento os sacudia, criando assim a ilusão curiosa de que a própria ilha se movia. Por trás de mim, ao longo de um quilômetro ou dois, podia ver o grande rio que se engrava na minha direção. Era como olhar para a encosta de um outeiro que fosse escorregando, branco de espuma, a saltar por todos os lados para se mostrar ao sol. Os salgueiros eram demasiado densos no resto da ilha para tornarem aprazível qualquer passeio. Contudo, tentei contornar essa dificuldade. Na parte mais baixa, como seria de esperar, a luz tinha mudado e o rio parecia escuro e zangado. Apenas a parte de trás das ondas que voavam era visível. Estas enchiam-se de espuma e eram empurradas violentamente pelas grandes ventanias que sopravam sobre elas. A ondulação era visível por cerca de um quilômetro ou dois, por entre as ilhas, para depois desaparecerem bruscamente pelo meio dos salgueiros que aí se adensavam, como um rebanho de monstruosas criaturas antidiluvianas que se juntassem para beber. Fizeram-me lembrar grandes excrescências esponjosas, chupando o rio para dentro delas, pois de fato faziam com que o mesmo desaparecesse de vista, juntando-se aí em inconcebíveis números. No seu conjunto, tratava-se de uma cena impressionante, com a sua imensa solidão e as suas bizarras sugestões. E, à medida que a contemplava, de um modo atento e prolongado, uma estranha emoção começou a despertar algures dentro de mim. A meio do prazer que sentia ante essa beleza selvagem, parecia insinuar-se um sentimento inexplicável e não solicitado, um sentimento curioso de inquietação e quase receio. Um rio cuja corrente vai crescendo talvez acabe por sugerir sempre algo de sinistro. Muitas das ilhotas que agora via à minha frente talvez já tivessem sido levadas pela corrente quando amanhã nascesse, pois essa irresistível cheia trovejante começava a adquirir proporções irreais. Contudo, eu sabia que esse meu sentimento de receio era bem mais profundo do que quaisquer emoções de respeito e deslumbramento que me pudessem ter assaltado. Não era realmente isso o que eu sentia. Nem se tratava de qualquer coisa que se pudesse relacionar diretamente com o poder desse vento indomável, com esse gritante vendaval que talvez pudesse arrancar e fazer voar hectares de salgueiros e espalhá-los como simples pedaços de palha por toda essa paisagem. O vento estava apenas a divertir-se, pois nada se elevava nessa paisagem plana capaz de o parar, e eu tinha a consciência de fazer parte desse mesmo jogo, com uma espécie de aprazível exaltação. No entanto, esse novo sentimento nada tinha que ver com o vento. Na verdade, tão vaga era a sensação de angústia que eu sentia que seria impossível saber qual a sua origem, a fim de lidar com ela convenientemente, embora me desse conta, até certo ponto, de que estaria relacionado com a nossa imensa insignificância perante o poder ilimitado de todas essas forças naturais que me rodeavam. Esse rio que engrossara como um gigante também se relacionava com tudo isso, com a ideia vaga e pouco agradável de que nós tínhamos porventura menosprezado essas grandes forças da natureza, no poder das quais nos encontrávamos indefesos a cada instante do dia ou da noite. Pois aí, sem dúvida, tratava-se de gigantes a brincar uns com os outros, e essa visão apelava por demais ao lado imaginativo de nós mesmos. Mas a minha emoção, tanto quanto a conseguia compreender, parecia prender-se particularmente a esses salgueiros, as enormes extensões desses arbustos que se juntavam formando uma área muito espessa até onde o olhar poderia alcançar, oprimindo o rio, como que desejosos de o sufocarem, erguendo-se com um enorme manto denso, quilômetro após quilômetro, por debaixo do céu, a olharem, à espera e à escuta. Para além dessas forças naturais, os salgueiros relacionavam-se sutilmente com o meu mal-estar, atacando a minha mente de um modo insidioso, talvez devido a essa sua enorme extensão, e conseguindo, de um modo ou de outro, representar para a imaginação um novo e tremendo poder. Um poder que, para mais, não se apresentava como sendo nosso amigo. As grandes revelações da natureza, como seria de esperar, nunca param de nos impressionar até certa medida, e eu não era nenhum estranho a sentimentos desse gênero. As montanhas podem esmagar-nos com seu fascínio e os oceanos com seu terror, enquanto o mistério das grandes florestas nos poderá seduzir de um modo peculiar. Mas todas essas forças da natureza, numa ou na outra ocasião, encontram-se ligadas à vida e à experiência humana. Comovem-nos compreensivelmente, mesmo quando nos surgem de um modo assustador, mas, regra geral, tendem a exaltar-nos o espírito. Com essa multidão de salgueiros, porém, sentia que se tratava de algo muito diferente. Uma certa qualidade parecia emanar deles, capaz de oprimir o coração. É certo que se trataria de uma sensação de admiração e respeito, mas de uma sensação tingida também por um vago terror. Eles cerravam fileiras, tornando-se por todo o lado, cada vez mais escuros em meu redor, movendo-se furiosa, mas suavemente ao vento, despertando em mim a impressão curiosa e indesejada de que estávamos aí como invasores, após termos ultrapassado a fronteira de um mundo alienígena, um mundo em que éramos intrusos, um mundo onde não éramos desejados nem convidados a permanecer e onde, talvez, corrêssemos sérios riscos. Esse sentimento, no entanto, ainda que se recusasse a revelar o seu significado e a ser submetido a uma análise, não me incomodou, logo que veio a tornar-se uma espécie de ameaça. Contudo, nunca me chegou a abandonar, mesmo durante a atividade prática de montar uma tenda no meio de um vendaval e de tentar acender uma fogueira para cozinhar. Era apenas o suficiente para me incomodar e me encher de perguntas e para retirar a uma boa área de acampamento uma grande parte do seu lado mais agradável. Mas nada disse ao meu companheiro, pois tratava-se de um homem que eu acreditava não ter qualquer poder de imaginação. Para além disso, nunca lhe iria conseguir explicar o que eu queria dizer e sabia também que ele ter seia reido estupidamente de mim, se eu o tivesse feito. Havia uma pequena depressão no centro da ilha e foi aí que decidimos montar a tenda. Os salgueiros que nos rodeavam protegiam-nos assim do vento. Um lugar não muito bom para se acampar, observou o imperturbável sueco quando por fim pusemos a tenda de pé. Não há pedras e quase não se consegue encontrar lenha. Sou da opinião que nos deveríamos ir embora amanhã de manhã, não achas? Esta areia não dá para que fixarmos uma tenda convenientemente. Não obstante, a experiência de uma pequena casa de lona que se abatesse sobre nós a meio da noite ensinaram-nos muitos estratagemas e tornamos este confortável abrigo de ciganos tão seguro quanto possível. Em seguida, fomos apanhar molhos de lenha que nos durassem até nos irmos deitar. Os ramos de salgueiros não se desprendem nem caem, de modo que tivemos que apanhar a madeira que encontramos nas margens, perdendo algum tempo com essa tarefa. Por todo o lado, essas mesmas margens estavam a desfazer-se à medida que a altura das águas atentava contra elas, arrancando-lhes grandes pedaços que gorgolejavam ao afundarem-se pelo rio. Esta ilha está agora muito mais pequena do que quando aqui chegamos, afirmou o sueco com toda a exatidão. — A continuar assim não irá durar muito tempo. É melhor pormos a canoa junto à tenda e estarmos prontos a irmos-nos embora a qualquer momento. Estou a pensar em dormir vestido. O sueco não estava muito longe a caminhar ao longo da margem e eu ouvia o seu riso descontraído enquanto ele ia falando. — Meu Deus! — ouvi-o gritar um pouco mais tarde, voltando-me para ver o que causara essa sua exclamação. Mas, por momentos, ele estava escondido pelos salgueiros e eu não o conseguia vislumbrar. — Mas que raio de coisa é esta? — reparei que perguntava bruscamente e, dessa vez, a sua voz adquirira um tom sério. Corri para me juntar a ele junto à margem. Ele estava a olhar para o rio e a apontar para uma coisa na água. — Reis me partam, se não é o corpo de um homem! — gritou ele de um modo excitado. — Olha! — uma coisa escura rolando nas ondas cheias de espuma passou rapidamente diante de nós. Desaparecia para depois voltar a vir à tona. Estava a cerca de seis metros da margem e, no preciso momento em que se apresentava já diante de ambos, pareceu dar um salto a meio da água e olhar muito para nós. Vimos-lhe os olhos que refletiam o sol poente e que tinham um estranho brilho amarelado logo que o corpo se voltou para onde nos encontrávamos. Depois voltou a mergulhar rapidamente, desaparecendo antes mesmo que nos dessemos conta. — Ora! Afinal, é... é... sim, é uma lontra! — exclamamos os dois ao mesmo tempo, rindo a gargalhada. Tratava-se de uma lontra, viva, que andava à caça. Contudo, assemelhara-se exatamente ao corpo de um afogado, que estivesse a ser arrastado e empurrado pela corrente. Lá mais ao longe, voltou a vir à superfície e vimos-lhe a pele negra e úmida brilhar ao sol. Em seguida, logo que lhe voltamos às costas, com os braços cheios de pedaços de madeira, outra coisa acabou por nos atrair até à margem. Dessa vez, era mesmo um homem. Para além disso, um homem dentro de um barco. Ora, um barco pequeno no Danúbio não era algo que se visse muitas vezes. Mas nessa região deserta e durante semelhante cheia, era de tal modo inesperado que constituía um verdadeiro acontecimento. Ficamos aí a olhar. Talvez tivesse sido devido aos raios oblíquos do sol ou aos reflexos sobre as águas magnificamente iluminadas, – não poderei precisar –, mas, fosse qual fosse a causa, achei difícil focar a minha vista convenientemente sobre essa deslizante aparição. Parecia-me, no entanto, tratar-se de um homem de pé, numa espécie de barco com um fundo liso, timonando-o com um longo remo e parecendo estar a ser arrastado para a margem oposta a uma incrível velocidade. Aparentemente estava a olhar na nossa direção, mas a distância era demasiado grande e a luz demasiado incerta para que nos apercebêssemos do que ele nos pudesse querer comunicar. Pareceu-me que estaria a gesticular e a fazer-nos sinais. A sua voz chegou até nós, a gritar furiosamente qualquer coisa, mas o vento acabou por abafá-la, de modo que não conseguimos ouvir nenhuma palavra. Havia algo curioso na sua aparência – homem, barco, sinais, voz – que acabou por me impressionar mais do que deveria. – Ele está a persignar-se? – gritei eu. – Olha, está a fazer o sinal da cruz. – Creio que tens razão – observou o sueco pondo a mão em pala por cima dos olhos e vendo esse homem desaparecer de vista. Pareceu-nos que desapareceram de um momento para o outro, mergulhando ao longe nesse mar de salgueiros onde o sol incidia sobre eles, junto à curva do rio, transformando-os numa belíssima muralha carmesina. Uma neblina também se começava a levantar, tornando o ar um pouco turvo. – Mas que diabos estará ele a fazer ao anoitecer nesse rio caudaloso? – perguntei como se falasse para mim mesmo. – Onde irá ele a esta hora e o que quereria ele dizer com aqueles seus gritos e sinais? Acreditas que estava a tentar avisar-nos de qualquer coisa? – Ele viu o fumo da nossa fogueira e pensou talvez que fôssemos espíritos – observou meu companheiro a rir-se. – Esses húngaras acreditam em todo tipo de disparates. Ainda te lembras daquela mulher na loja de Pressburg avisando-nos de que ninguém vinha para aqui porque essa região pertencia a uma espécie de seres fora do mundo que nos movemos? – Creio que eles acreditam em fadas ou em criaturas desse gênero, quem sabe se até em demônios. – O camponês no barco viu pessoas nesta ilha pela primeira vez na vida dele – acrescentou após uma breve pausa – e ficou muito assustado. Mas foi tudo. O tom de voz do sueco não era muito convincente e os seus modos não tinham a mesma qualidade que os parecia caracterizar. Notei logo essa mudança enquanto ele estava a falar, ainda que não a pudesse definir bem. – Se tivessem alguma imaginação – comentei eu rindo minha gargalhada – lembro-me de ter tentado fazer tanto barulho quanto possível. – Poderiam muito bem ter povoado um lugar como este com os velhos deuses da antiguidade. Os romanos deveriam ter andado mais ou menos por essas regiões com seus altares, bosques sagrados e deidades menores. O assunto foi esquecido e nós voltamos para o nosso tacho de guisado, pois o meu amigo na maior parte das vezes não era muito dado a tais conversas imaginativas. Para além disso, lembro-me muito bem de ter ficado contente, nessa altura, com o fato de ele não ter grande imaginação. A sua natureza prática e impassível parecia-me bem-vinda e reconfortante. Sentia que se tratava de um temperamento admirável. Ele podia deslizar pelos rápidos como um pele vermelha, passar por áreas perigosas e por remoinhos melhor do que qualquer outro homem branco que eu alguma vez tivesse visto numa canoa. Era um ótimo camarada para uma viagem aventureira, uma torre de força quando confrontado com situações desagradáveis. Olhei-lhe para o rosto vincado e para o cabelo claro e encaracolado enquanto o via transportar o seu molho de lenha, duas vezes maior do que o meu, e senti uma sensação de alívio. Sim, nesse momento, estava mesmo contente com o fato do sueco ser quem era e de nunca fazer comentários que sugerissem outra coisa para além do significado imediato de suas palavras. O rio, no entanto, ainda está a subir, acrescentou ele, como se tivesse a seguir um pensamento só seu, e deixando cair o molho com um suspiro de alívio. — Se continuar assim, esta ilha estará debaixo da água dentro de dois dias. — Oxalá o vento amai nasce, disse eu. O rio não me importa nada. A cheia, de fato, não nos metia qualquer medo. Se fosse preciso, poderíamos abandonar a ilha dentro de dez minutos. E quanto mais água, melhor. Isso significava que a corrente seria mais rápida e que não nos teríamos de preocupar com certos baixinhos, que tantas vezes ameaçavam rasgar o fundo de nossa canoa. — Contrariamente ao que tínhamos previsto, o vento não se foi embora com o sol. Parecia mesmo aumentar com a escuridão, uivando à nossa volta e abanando os salgueiros como se fossem palha. — Sons curiosos acompanhavam-no por vezes, como se se tratasse de tiros de canhão, à medida que os mesmos se pareciam abater sobre as águas e sobre a ilha, em golpes de uma enorme força. — Fez-me pensar nos ruídos que um planeta deverá fazer, se os pudéssemos ouvir, enquanto se desloca pelo espaço. — Mas o céu continuou limpo de nuvens, e após termos jantado, uma lua cheia elevou-se a leste, cobrindo o rio e a planície de salgueiros uivantes com uma luz semelhante à do dia. — Ficamos estendidos na areia junto ao lume, a fumar, ouvindo os ruídos da noite à nossa volta e falando alegremente do percurso que já tínhamos feito e do que ainda planeávamos fazer. — O mapa estava aberto junto à entrada da tenda, mas o vento tornava-nos difícil estudá-lo, de modo que fechamos as abas e apagamos a lanterna. — O que restava do lume era o suficiente para que aí estivéssemos a fumar, e para que pudéssemos ver os rostos um do outro, enquanto as faúlhas voavam à nossa volta como fogos de artifício. Alguns metros mais adiante, o rio borgolejava e parecia soprar, e ocasionalmente o som das águas revelava a queda de mais um pedaço da mar. — A nossa conversa, segundo me dei conta, tinha que ver com os momentos já distantes e com certos incidentes ocorridos durante os nossos primeiros acampamentos na Floresta Negra, ou com outros assuntos que em nada se prendiam com a nossa situação presente, pois nenhum de nós falava da mesma mais do que o absolutamente necessário. Era como se tivéssemos concordado tacitamente em evitar quaisquer discussões sobre o presente acampamento, ou sobre os seus problemas. Por exemplo, nem a lontra nem o barqueiro receberam a honra de uma única referência, embora, regra geral, isso tivesse dado pano para mangas para termos conversado durante grande parte do serão. — Eram, de fato, acontecimentos distintos nesse lugar. — A falta de lenha mais grossa fez com que tivéssemos de estar sempre a alimentar a fogueira, e o vento que fazia com que o fumo se desviasse para nós, onde quer que nos sentássemos, criava, no entanto, uma certa corrente de ar, de modo que nos revezávamos sempre que se tratava de ir buscar mais lenha pela escuridão, e a quantidade que o sueco trazia fazia-me sempre pensar que ele demorava demasiado tempo a encontrá-la, sobretudo visto não me agradar muito ficar ali sozinho. E, contudo, parecia que estava sempre a chegar a minha vez de me entranhar por entre os arbustos, ou de procurar lenha pelas margens enlameadas à luz do luar. — A longa batalha desse dia com o vento e com as águas, e que vento, e que águas, tinha-nos cansado a ambos, de tal forma que estávamos desejosos de ir dormir. Todavia, nenhum de nós parecia fazer um único movimento para ir para a tenda. Ficamos aí, a alimentar o lume, a falar disto e daquilo, tentando observar essa densa massa de salgueiros, enquanto ouvíamos o rugir do vento e do rio. A solidão desse lugar parecia ter-nos penetrado nos ossos, e o fato de nos mantermos calados parecia-nos natural, pois, passado algum tempo, o som das nossas vozes tornara-se um pouco irreal e forçado. Sentia que o modo mais apropriado de comunicarmos teria sido em voz baixa, e esta, sempre um pouco absurda por entre o ruído das forças da natureza, parecia adquirir algo de quase ilegítimo. Era como falar muito alto dentro de uma igreja, ou num lugar semelhante, onde tal não fosse conveniente, ou onde não fosse seguro que nos ouvissem. A estranheza dessa ilha solitária, no meio de milhões de salgueiros varridos por um vendaval e rodeado de profundas águas velozes, afetava-nos um pouco, segundo vinha a perceber. Sem ser percorrida pelos homens e quase desconhecida para eles, estava apenas aí, sob a lua, alheia a qualquer influência humana, na fronteira de um outro mundo, de um mundo inteiramente desconhecido, habitado apenas pelos salgueiros e pelas almas dos mesmos. E nós, apressadamente, tínhamos-nos atrevido a penetrar nele, até mesmo a usá-lo. Havia algo mais para além do poder do seu mistério que me perturbava, enquanto aí permanecia estendido na areia com os pés voltados para o lume, tentando destrinçar o que quer que fosse através das folhas e das estrelas. Pela última vez, levantei-me para ir procurar lenha. Logo que esta cabe, disse eu com firmeza, vou deitar-me. O meu companheiro continuava a olhar para mim, enquanto eu me afundava nas sombras circundantes. Para um homem sem grande imaginação, ele pareceu-me demasiado receptivo nessa noite, estranhamente aberto a sugestões que não tivessem apenas que ver com o mundo dos sentidos. Ele também se encontrava afetado pela beleza e pela solidão desse local. Lembro-me de que não fiquei muito satisfeito ao dar-me conta dessa mudança nele, e em vez de me pôr logo à procura de pedaços de madeira, fui até a ponta mais distante da ilha, onde o luar sobre a planície e o rio tornavam mais fácil a observação. Um desejo de estar sozinho invadira-me de súbito. Os meus antigos medos pareciam ter regressado em força. Havia em mim um sentimento vago que eu desejava investigar a fundo. Ao chegar a essa ponta de areia que se destacava das ondas, o feitiço do local invadiu-me com um verdadeiro choque. Nenhum mero cenário poderia ter produzido em mim um efeito semelhante. Havia aí mais qualquer coisa, algo de alarmante. Olhei por cima dessa extensão de águas apressadas. Observei os salgueiros murmurantes. Ouvi o incessante furor do vento. Cada uma dessas coisas me trouxe uma sensação de inusitado mal-estar. Especialmente os salgueiros, pois estes não paravam de murmurar, ou de conversar uns com os outros, rindo um pouco, ou chorando arrastadamente, suspirando por vezes. Mas tudo isso pertencia à vida secreta da grande planície que habitavam. E era tudo totalmente fora do mundo que eu conhecia, ou dessas selvagens, mas dóceis forças naturais. Fizeram-me pensar num grupo de seres de uma outra região da vida, de um outro tipo de evolução. Talvez todos discutissem um mistério que só eles conheciam. Via-os moverem-se todos juntos, e apressados, abanando estranhamente as suas cabeças irsutas, tremulando as suas miríades de folhas, mesmo quando o vento não soprava. Eram movidos por uma força própria, como se estivessem vivos, tocando assim, através de uma indescritível insistência, o meu apurado sentido do horrível. Aí estavam eles sob o luar, como um vasto exército que rodeasse o nosso acampamento, agitando os seus inumeráveis dardos de prata, em formatura e prontos para o ataque. A psicologia dos lugares, pelo menos para certas imaginações, é uma coisa muito vívida. Para o sonhador, acampamentos semelhantes têm uma nota, ou de boas-vindas, ou de rejeição. A princípio, talvez não seja muito aparente, dado que as apressadas tarefas de cozinhar e montar uma tenda o impedem, mas depois, após um curto intervalo, geralmente após o jantar, acaba por vir e por se fazer anunciada. E as características desse campo de salgueiros tornavam-se-me agora inconfundivelmente claras. Nós tínhamos aí entrado ilicitamente, estávamos ali como intrusos, e não éramos bem-vindos. Uma sensação que eu não conseguia definir começou a crescer dentro de mim, enquanto aí permaneci a observar a paisagem. Tínhamos franqueado as fronteiras de uma região onde as nossas presenças se tornavam incomodativas. Por uma noite, talvez fôssemos tolerados, mas não para uma estadia prolongada e mais inquisitiva. Por todos os deuses das árvores e das regiões selvagens, não. Éramos os primeiros seres humanos a terem pisado essa ilha, e não nos queriam aí. Os salgueiros estavam contra nós. Concessões bizarras e raros pensamentos como estes, nascidos nem eu mesmo sei de onde, arranjaram um modo de se alojarem na minha mente, à medida que eu aí permanecia à escuta. O que aconteceria, pensei então, se todos esses salgueiros encurvados estivessem realmente vivos, e de súbito se levantassem, como um enxame de criaturas sensíveis, comandadas pelos deuses cujos territórios tínhamos invadido, e com um grande estrondo nos atirassem para os vastos pântanos, para depois se acalmarem? Ao olhar para eles, percebia como era fácil imaginar que se moviam. Se aproximavam, recuavam um pouco, se reuniam em massa, hostis, esperando pelo grande vento que finalmente os largaria a correr. Poderia jurar que o aspecto deles mudara um pouco, que as suas fileiras estavam agora mais cerradas, revelando uma maior determinação. O guincho melancólico de uma ave noturna ouviu-se então, e de súbito quase me desequilibrei no momento em que a areia da margem onde me encontrava foi engolida pelo rio, após ter sido minada pela cheia. Consegui recuar mesmo a tempo, e continuei à procura de pedaços de madeira, quase rindo dessas estranhas fantasias que me povoavam a mente e me acabavam por dominar. Lembrei-me do comentário do sueco acerca de nos irmos embora no dia seguinte, e do fato de, nessa ocasião, eu não poder estar ainda mais de acordo com ele. Ao voltar-me, sobressaltei-me ao ver o alvo desses meus pensamentos de pé diante de mim. Estava já perto. O rugir dos elementos naturais camuflara a sua aproximação. — Demoraste tanto tempo! — gritou ele para se fazer ouvir no meio do vento. — Pensei que te tivesse acontecido alguma coisa. — Mas havia essa velha impressão que eu sentira no seu tom de voz, e também uma certa expressão no seu rosto, que me comunicava bem mais do que as suas palavras, e percebi num instante a verdadeira razão para seu aparecimento. Era porque o feitiço desse lugar também lhe entrara na alma, e talvez devido também ao fato de ele não gostar de estar sozinho. — O rio ainda está a subir! — gritou ele, apontando para as águas sob o luar. — E o vento está terrível! — ele dizia sempre as mesmas coisas, mas era um simples pedido de companhia, o que mais se revelava nas suas palavras. — Ainda bem — gritei eu — que a nossa tenda está numa parte baixa. Penso que conseguirá aguentar-se muito bem. Acrescentei para além disso qualquer coisa sobre a dificuldade em encontrar lenha, a fim de poder justificar a minha ausência. O vento, contudo, agarrou-me nas palavras e atirou-as para o outro lado do rio, de modo que ele não me ouviu, e se limitou a olhar para mim através dos ramos, acenando com a cabeça. — Vamos lá ver se nos safamos sem qualquer percalço — disse ele em voz alta, ou algo assim. — E ainda me lembro de me ter sentido um pouco zangado por ele ter dado palavras a esse pensamento, pois era precisamente isso que eu sentia. Havia um desastre eminente a Algúris, e um mau pressentimento parecia ter me dominado. Regressamos para junto da fogueira, a fim de a voltarmos a acender, atiçando-a com a biqueira dos sapatos. Olhamos em volta uma última vez. Se não fosse o vento, esse calor ter se ia tornado desagradável. Dei palavras a esse pensamento, e lembro-me de que a resposta dele me surpreendeu, de um modo pouco comum. Que esse sueco preferiu o calor, o tempo normal de junho, a esse vento diabólico. Estava tudo como deveria ser para passarmos a noite. A canoa fora levada até junto da tenda, com ambos os remos amarelos por debaixo dela. O saco das provisões estava pendurado de um ramo de salgueiro, e a louça lavada desviada, a uma boa distância do lume, já pronta para a refeição matinal. Apagamos as brasas com areia, e depois fomos para a tenda. Uma das abas da entrada estava para cima, e eu via os ramos, as estrelas e o luar muito branco. O ondular dos salgueiros e as fortes rajadas de vento contra essa pequena casa bem esticada foram as últimas coisas de que me consigo lembrar, antes de o sono se ter apossado de nós, cobrindo tudo com o seu suave e delicioso esquecimento. Parte 2 De súbito, vi-me aí acordado, olhando desde o meu colchão, cheio de areia, para a entrada da tenda. Olhei para o meu relógio, que pregara a lona com um alfinete, e vi, devido ao luar, que já passava da meia-noite, o limiar de um novo dia, e que eu já tinha dormido duas horas. O sueco ainda estava estendido a meu lado num sono profundo. O vento uivava como dantes. Algo perturbou meu coração e me fez sentir medo. Era como se qualquer coisa à minha volta se tivesse alterado profundamente. Sentei-me rapidamente e olhei para fora. As árvores oscilavam violentamente de um lado para o outro, batidas pelas rajadas de vento. Mas o nosso pedaço de lona verde estava em perfeita segurança nesse terreno baixo, pois o vento passava-lhe por cima sem encontrar resistência suficiente capaz de o tornar agressivo. Contudo, não me passara esse sentimento de mal-estar, de modo que decidi sair cuidadosamente da tenda para não acordar o meu companheiro e para ver se os nossos pertences ainda se encontrariam a sal. Uma estranha excitação parecia ter se apossado de mim. Já estava praticamente lá fora, de gatas, quando reparei que o topo dos arbustos do lado oposto, com o seu movente traçado de folhas, desenhava formas contra o céu. Sentei-me a observá-los longamente. Por certo, era uma coisa incrível, mas aí, de outro lado e um pouco mais acima, havia formas de uma espécie indeterminada por entre os salgueiros e, à medida que os ramos oscilavam no vento, pareciam reunir-se em torno dessas formas, formando uma série de monstruosas silhuetas que deslizavam velozes por baixo da lua. Perto, a cerca de 15 metros diante de mim, observava essas coisas. Numa primeira reação, ainda pensei em ir acordar o meu companheiro para que também ele pudesse ver tudo isso, mas acabei por hesitar. Talvez o fato de me ter dado conta, subitamente, de que eu não iria desejar corroboração, de modo que fiquei aí a olhar, fascinado com o que via. Estava plenamente acordado. Ainda me lembro de ter dito a mim mesmo que não estava a sonhar. Essas figuras enormes tornaram-se primeiramente visíveis no topo dos arbustos, imensas, cor de bronze, a mexerem-se e completamente autônomas da inclinação dos ramos. Vi-as claramente e apercebi-me de que, ao examiná-las com mais calma, eram muito maiores do que qualquer forma humana, e, com efeito, algo na sua aparência dizia-nos que não eram, de modo algum, humanas. Descerto não se tratava apenas do mero traçado dos ramos contra a noite em Luarada. Deslizavam independentemente, erguiam-se numa corrente contínua que ia da terra até o céu, desaparecendo por completo, logo que atingiam a parte mais escura do mesmo. Entrelaçavam-se todas, formando uma alta coluna, e eu via os seus membros e os seus enormes corpos fundindo-se e separando-se uns dos outros, formando essa linha serpenteante que se dobrava, oscilava e se torcia em espiral com as contorções das árvores sacudidas pelo vento. Eram formas nuas e fluídas, elevando-se dos arbustos quase por entre as folhas, erguendo-se numa coluna viva para o céu. Nunca lhes consegui ver os rostos. Sem cessar, jorravam para cima, oscilando em sinuosas curvas com um tombaço de bronze na pele. Eu olhava para elas intensamente, tentando forçar cada átomo da minha visão. Durante muito tempo, ainda pensei que deveriam desaparecer a qualquer momento para se voltarem a confinar ao movimento dos ramos, provando assim serem uma mera ilusão de ótica. Busquei por todo o lado qualquer prova de realidade, apesar de estar já farto de saber que a noção que eu tinha da realidade mudara completamente. Pois, quanto mais as contemplava, mais certeza tinha de que essas personagens eram reais e que possuíam uma vida, talvez não de acordo com as certezas que uma máquina fotográfica ou um biólogo provavelmente exigiriam. Longe de sentir medo, senti-me possuído por um sentimento de fascínio e curiosidade como nunca antes me acontecer. Parecia que estava então a observar as personificadas forças elementares dessa assombrada e primeva região. O fato de aí termos penetrado despertar os poderes desse local. Éramos nós a causa de toda essa perturbação, e o meu cérebro parecia explodir com histórias e lendas dos espíritos e das deidades de certos lugares, que foram reconhecidos e adorados pelo homem em todas as épocas da história do mundo. Não obstante, antes que eu pudesse chegar a qualquer possível tipo de explicação, qualquer coisa me impeliu para ir mais além, de modo que acabei por continuar de gatas até a areia para me levantar. Senti o chão ainda quente sob os meus pés descalços. O vento passava-me violentamente pelo rosto e pelo cabelo, e o arrastar do rio surpreendeu-me os ouvidos com um rugido súbito. Essas coisas, tanto quanto me poderia a perceber, eram reais, provando que os meus sentidos estavam a reagir normalmente. E, no entanto, essas personagens que eu via ainda se continuavam a elevar desde a terra até o céu, silenciosas, majestáticas, numa alta e graciosa espiral, e com uma força que acabou por me impressionar com uma emoção profundamente genuína de irreverência. Senti que me deveria pôr de joelhos para incondicionalmente adorar o que via. Talvez no minuto mais próximo o tivesse feito, quando uma rajada de vento me atingiu de lado com tal força que quase tropecei e caí. A mesma pareceu ter levado de súbito todo esse sonho para longe de mim. Pelo menos, deu-me até certo ponto uma perspectiva inteiramente diferente. Essas personagens ainda aí estavam, subindo para o céu desde o próprio âmago da noite, até que, por fim, a minha razão começou a levar a melhor. Deverá tratar-se de uma experiência subjetiva, pensei. Verdadeira, apesar de tudo, mas subjetiva. O luar e os ramos talvez se tivessem conluiado para produzir essas imagens no espelho da minha imaginação. E, por qualquer motivo, talvez eu tivesse projetado tudo isso para o exterior, de modo a que essa experiência me tivesse parecido objetivo. Sabia que, de certo, seria esse o caso. Era vítima de uma vívida e interessante alucinação. Ganhei coragem e comecei a andar pelos espaços abertos na areia. Meu Deus, será que tudo aquilo não passaria de uma alucinação? Será que se trataria de algo meramente subjetivo? não teria a minha razão de um antigo modo inteiramente fútil raciocinado para lá dos mesquinhos parâmetros do conhecido? Sei apenas que altas colunas de figuras de personagens se elevaram obscuramente para o céu durante o que me parecera ser um longo período de tempo, de um jeito completamente real e da mesma maneira que a maioria das pessoas está habituada a observar a realidade. em seguida subitamente desapareceram por completo e logo que desapareceram e que a maravilha da sua intensa presença passou o medo dominara-me enchendo-me de suores frios. O significado esotérico dessa região solitária e assombrada revelara-se de repente dentro de mim e eu comecei a tremer horrivelmente. Ainda dei uma vista de olhos ao que me rodeava um olhar de horror e de quase pânico calculando vãs manobras de fuga. Em seguida ao dar-me conta de que nunca o conseguiria fazer regressei calma e silenciosamente à tenda para me estender uma vez mais sobre esse colchão cheio de areia após ter descido as abas da entrada para me impedir de continuar a ver os salgueiros ao luar e para em seguida enterrar a cabeça tanto quanto possível por baixo dos cobertores atenuando assim o som desse terrível vento. Parte 3 Como que para me convencer melhor de que não estiver a sonhar lembro-me de que levei ainda muito tempo antes de voltar a mergulhar num sono leve e sobressaltado e mesmo assim era como se apenas a minha pele dormisse pois por debaixo da mesma havia algo que nunca perdera inteiramente a consciência e se mantivera alerta à espera. Dessa vez acordei com um verdadeiro sobressalto de terror. Não foi nem o vento nem o rio a acordarem-me mas a lenta aproximação de uma coisa que fez com que a porção adormecida de mim ficasse mais pequena até desaparecer por completo. Reparei então que me sentara de repente e a escuta lá fora havia o som de uma multitude de pequenos passos apressados. Sabia que eles já aí se revelavam há muito tempo e fora no meu sono que se tinham tornado audíveis pela primeira vez. Fiquei ali sentado nervosamente desperto como se não tivesse dormido nada. Parecia-me que respirava com dificuldade e que havia um grande peso sobre a superfície do meu corpo. Apesar da noite quente sentia-me a tremer e com suores frios. Qualquer coisa estaria de certo a comprimir-se contra os lados da tenda e também contra a parte de cima. Seria apenas o corpo do vento? Tratar-se-ia de uma ligeira chuva constante ou do pingar das folhas? Os salpicos soprados pelo vento desde o rio reunindo-se em grandes gotas? Pensei rapidamente numa dezena de coisas. Foi então que de súbito me surgiu uma explicação. Um dos ramos do álamo, a única grande árvore existente nessa ilha, tombara com o vento. Ainda preso aos outros ramos, iria cair a qualquer momento e esmagar-nos. Entretanto, as suas folhas roçavam e batiam contra a lona esticada da tenda. Corri para fora, gritando ao sueco para que me seguisse. Mas, logo que aí cheguei, vi que a tenda estava em segurança. Não havia nenhum ramo pendurado, não havia chuva nem gotas levantadas pela ondulação. Nada se aproximava. Uma luz fria e cinzenta filtrava-se através das ramagens, derramando-se sobre a areia vagamente brilhante. Por cima de mim, as estrelas ainda enchiam o céu e o vento uivava magnificamente. Contudo, a fogueira já se apagara e eu vi uma claridade com riscas avermelhadas surgir a leste através das árvores. Várias horas se teriam passado desde que eu aí estivera a ver essas figuras que se elevavam e essa memória assaltava-me agora assustadoramente como um sonho mal. Oh, quão cansado o vento me fazia sentir assoprar incessantemente. E, no entanto, embora o cansaço de uma noite sem dormir ainda me dominasse, os meus nervos pareciam estar acesos com a atividade de uma igualmente incansável apreensão e qualquer ideia de repouso abandonou-me nesse momento. Via que o rio já tinha subido mais, o seu troar enchia o espaço e a espuma que voava das ondas fez-se sentir sobre a minha fina camisa de dormir. Todavia, em nenhum lado descobri a mais leve evidência de algo capaz de causar medo. Aquele profundo e prolongado mal-estar no meu coração nunca poderia ter encontrado um modo de se justificar. O meu companheiro nem sequer se mexera quando o chamei e agora já não havia necessidade de o acordar. Olhei a minha volta com cuidado apercebendo-me de tudo, da canoa arrumada com o fundo para cima, os remos amarelos, dois, estava certo, a lanterna sobressalente e o saco das provisões, ambos suspensos de uma árvore e, adensando-se por todo o lado à minha volta, envolvendo tudo, os salgueiros, aqueles arbustos trêmulos e sem fim. Um pássaro soltava o seu pio matinal e um bando de patos passou a voar contra a luz do nascer do dia. A areia redemonhava seca e cortante contra os meus pés descalços, empurrada pelo vento. Contornei a tenda e depois continuei a andar em direção ao mar, de modo a poder ver o resto da paisagem do outro lado do rio, e a mesma profunda e indefinida impressão de angústia voltou a apoderar-se de mim, uma vez mais, ao reparar no mar interminável de salgueiros que se estendia até o horizonte, com um aspecto fantasmagórico e irreal sob a fraca luz do amanhecer. comecei a passear devagar de um lado para o outro, ainda intrigado com esse estranho som de pequenas passadas e essa espécie de pressão sobre a tenda que me acordara. Deveria ter sido o vento, refletir, o vento a bater contra a areia quente e solta, atirando com os grãos muito secos para a lona esticada, o vento a soprar contra o nosso frágil teto. Contudo, todo esse meu mal-estar e nervosismo não paravam de crescer. Fui até a margem mais longínqua e dei-me conta do modo como a linha costeira se alterara durante a noite e da porção de areia que o rio conseguir arrancar. Mergulhei os pés e as mãos nessa corrente fria e passei água pela testa. Já se notava o avermelhado do sol no horizonte e a agradável frescura de um dia novo. Ao regressar à tenda, passei propositadamente por baixo dos arbustos onde vira essa coluna de figuras elevar-se pelo ar e no meio dessa vegetação vi-me dominado por um intenso sentido de terror. Desde as sombras vi a uma dessas figuras deslizar rapidamente por mim. Alguém deveria ter passado a meu lado, podelo-ia ter jurado de pés juntos. Foi um intenso ímpeto de vento que me ajudou a prosseguir e uma vez já em espaço mais aberto este sentido de terror diminuiu estranhamente. Era o vento quem andava por ali. Lembro-me de ter murmurado para mim mesmo, pois o vento move-se por vezes como uma grande presença por baixo das árvores. E, em geral, o medo que pairava ao meu redor era de tal modo imenso e desconhecido, tão diferente de qualquer coisa que eu pudesse ter sentido anteriormente, que me despertou um sentido de fascínio e de receio que nada fez para contrariar os seus efeitos mais desagradáveis. Quando atingi um ponto mais alto no meio da ilha, do qual podia ver todo um segmento do rio, carmesim à superfície, toda a magia do que me rodeava era de tal modo intensa que uma espécie de nostalgia se apoderou de mim, fazendo-me quase dar um grito. Mas tal grito não se materializou, pois, quando os meus olhos se desviaram da planície e para lá da ilha se fixaram no que me rodeava e reparei na nossa pequena tenda meio escondida entre os salgueiros, fiz uma horrível descoberta, comparativamente a qual o meu terror desses ventos que andavam por ali me parecia já fútil. Pois uma mudança, segundo pensei, se havia insinuado no arranjo de toda a paisagem. Não era apenas porque esse ponto elevado me trouxera uma outra perspectiva, mas pelo fato de que uma alteração ocorrera, aparentemente, na relação da tenda com os salgueiros e destes com a tenda. É certo que estes arbustos estavam agora mais próximos, desnecessária e desagradavelmente perto. Tinham-se aproximado mais. movendo-se subrepetitivamente sobre essas areias, avançando passo a passo através de movimentos calmos e suaves, os salgueiros tinham se aproximado bastante durante a noite. Mas será que o vento os movera ou foram eles próprios a mover-se? Ainda me lembro do som de imensas passadas silenciosas e do estranho peso sobre a tenda e sobre meu coração que me fizeram acordar cheio de terror. Por instantes, oiscilei ao vento como uma árvore, achando difícil manter-me de pé nesse outeiro arenoso. Havia ali a sugestão de uma determinada ação, de um movimento deliberado, de uma agressiva hostilidade que me aterrorizava e me arrastava para um estado de quase rigidez. E então, reagi logo. A ideia era de tal modo bizarra e absurda que quase comecei a rir. Mas esse riso, tal como o meu grito, nunca se chegou a expressar, pois o fato de saber que a minha mente estaria demasiado sujeita a esses perigosos acessos da imaginação, trouxe-me o medo adicional de que seria através das nossas mentes e não através dos nossos corpos físicos que o ataque viria ou já se estaria a desenrolar. O vento continuava a empurrar-me e, sem que eu me desse conta, segundo me pareceu, o sol surgiu no horizonte, pois já passava muito das quatro e eu deveria ter estado nessa pequena elevação de areia mais tempo do que pensava, com receio de descer e me encontrar demasiado perto dos salgueiros. Voltei depressa, entrei discretamente na tenda, após ter observado cuidadosamente tudo à minha volta e, de sou obrigado a confessá-lo, ter registrado algumas medidas, dando passadas sobre a areia quente para me certificar da distância entre a tenda e os salgueiros e, em particular, tomando nota da distância mais próxima à que os mesmos se encontravam. Voltei a meter-me por baixo dos cobertores. O meu companheiro parecia dormir ainda profundamente e eu contentei-me com isso. Talvez, pelo fato de as minhas experiências não terem sido corroboradas, eu pudesse encontrar força, até certo ponto, para as negar. já sob a luz do dia, poder-me-ia persuadir de que tudo não passara de uma alucinação subjetiva, de uma fantasia, de uma projeção da minha mente exaltada e imaginativa. Nada mais me veio perturbar e acabei por adormecer quase imediatamente, extremamente cansado. Contudo, o receio de voltar a ouvir o som dessa série de pequenas passadas ou de sentir esse peso opressivo no peito ainda me parecia dificultar a respiração. Parte 4 Já o sol ia alto quando o meu companheiro me acordou de um sono pesado para me dizer que as papas de aveia já estavam feitas e que não deveria demorar muito tempo a lavar-me. O odor gratificante do bacon a fritar entrava pela porta da tenda. O rio ainda está a subir, observou ele, e algumas ilhotas do meio desapareceram por completo. Até esta nossa ilha está agora muito mais pequena. E ainda nos sobrou alguma lenha? Perguntei eu ainda ensonado. A lenha e a ilha podem ir amanhã por água abaixo, mas ainda temos que nos chegue até lá. Entrei no rio pela ponta da ilha que se tinha alterado em forma e em tamanho durante a noite e fui logo empurrado para o lugar que ficava em frente à tenda. A água estava gelada e as margens deslizavam agora como se hoje estivesse a verde um comboio em movimento. Tomar banho naquelas condições era uma operação revigorante e logo todos os meus terrores noturnos me abandonaram, como se estivesse evaporado do meu cérebro. O sol escaldava e não se via uma única nuvem. O vento, porém, não abrandara de modo algum. Foi então que de súbito o sentido implícito nas palavras do sueco me comunicou que ele já não estava interessado em sair imediatamente e que mudara de opinião. O suficiente para nos durar até amanhã. O que queria dizer que ele estava a planear passar outra noite na ilha. Pareceu-me estranho, pois ainda há bem pouco tempo ele estava determinado a partir. Por que motivo mudara de opinião? Enquanto tomávamos o pequeno momoço, as margens dessa ilha continuaram a ser arrancadas pela corrente, dissolvendo-se pelas águas com um certo ruído e uma dispersão de salpicos que vinham parar ao nosso tacho. O meu companheiro de viagem falava da dificuldade com que os barcos a vapor que faziam a viagem de Viena até Budapeste teriam em encontrar o canal devido à cheia. Mas o estado da sua mente interessava-me e impressionava-me bem mais do que o estado do rio ou o problema dos vapores. Ele mudara em certa medida desde a noite anterior. Os seus modos eram diferentes, como se estivesse a sentir-se mais excitado, mais tímido, com uma espécie de suspeição na sua voz e nos seus gestos. Mal conseguiria descrevê-lo com a cabeça fria, mas nessa ocasião lembro-me de que uma coisa eu estava certo. Ele transformara-se numa pessoa assustada. O sueco quase nem comera o pequeno almoço e, pela primeira vez, nem sequer fumara o seu cachimbo. Tinha o mapa aberto a seu lado e continuava a estudar o que aí marcara. O melhor seria sairmos daqui dentro de uma hora, disse-lhe eu nesse momento, tentando fazer com que ele me revelasse qualquer coisa, ainda que de um modo indireto acerca do que o estaria a preocupar. Mas a sua resposta tornou-me ainda mais tenso e inquieto. Pois, se nos deixarem... Quem? Refere-se às forças da natureza? Perguntei eu logo com uma afetada indiferença. Os poderes desse lugar horrível, respondeu ele sem levantar os olhos do mapa. Os deuses estão aqui presentes, se é que alguma vez existiram em qualquer parte do mundo. As forças da natureza são sempre os grandes imortais, respondi eu rindo-me do modo mais natural que consegui, sabendo, no entanto, que o meu rosto revelava o que me atormentava verdadeiramente, quando ele olhou para mim com um ar grave através do fumo e me disse desastres maiores. Já teremos muita sorte se conseguimos sair daqui sem desastres maiores. Isso era precisamente o que eu temia e a custo preparei-me para lhe fazer uma pergunta direta. Era como dizer ao dentista que já me poderia extrair o dente. Tratava-se de qualquer modo de uma pergunta que eu teria de lhe fazer caso não pretendesse continuar a fingir. Desastres maiores? Por que motivo? O que aconteceu? Para já o remo timoneiro desapareceu. Disse ele muito calmamente. O remo timoneiro desapareceu? Repeti já muito nervoso, pois o mesmo servia de leme e seria suicídio de exer o Danúbio durante uma cheia sem ele. Mais o que... E também há um buraco no fundo da canoa. Acrescentou ele com um tremor genuíno na voz. Eu continuava a olhar fixamente para aquele indivíduo, apenas capaz de repetir como um parvo as palavras que ele acabava de proferir. Aí, sob o sol escaldante e sobre essa areia muito quente, ia me dando conta de uma atmosfera gelada que se começava a estreitar a nossa volta. Levantei-me para o seguir, pois o meu amigo limitara-se a acenar gravemente com a cabeça, seguindo em direção à tenda que ficava a alguns metros, do outro lado da fogueira. A canoa, ainda ali, estava tal como eu a vira durante a noite, voltada ao contrário com os remos, ou antes, o remo, ao lado e pousado na areia. apenas um, disse ele, dobrando-se para o apanhar. E aqui está o rasgão de que te falei. Estava quase a dizer-lhe que vira ali dois remos poucas horas antes, mas, num segundo impulso, consegui refrear-me e acabei por não lhe dizer nada. Apenas me aproximei para ver. Havia, de fato, um longo e fino rombo no fundo da canoa, onde uma pequena ripa de madeira quase fora arrancada. era como se a ponta de uma pedra afiada o tivesse percorrido e, vendo melhor, o que parecia ser apenas um risco profundo era mesmo um rasgão. Se nos tivéssemos precipitado e houvéssemos prosseguido nossa viagem, não teria demorado muito até nos termos dado conta disso. A princípio, a água talvez tivesse feito inchar a madeira de modo tapar esse buraco, mas uma vez a meio do rio a mesma teria começado lentamente a entrar e a canoa que nunca tinha mais do que 5 centímetros abaixo do nível da água teria começado a encher-se antes de se afundar rapidamente. Ora, como se pode ver, essa manobra não passa de uma tentativa para preparar a vítima para o sacrifício. Ouvi o comentar mais para ele do que para mim. Duas vítimas nesse caso, acrescentou deslizando os dedos sobre essa fenda. Comecei então a assobiar, algo que faço sempre que me sinto nervoso, e deliberadamente tentei ignorar as suas palavras, pois já decidira que ele estaria a dizer disparates. Esse rombo não estava aqui na noite passada, acabou ele por dizer endireitando as costas após seu exame e olhando para todos os lados, menos para mim. Se calhar rasgamos o fundo quando aqui atracamos, disse-lhe eu, depois de ter parado de assobiar. As pedras são muito afiadas. Calei-me de repente, pois nesse preciso momento ele voltou-se e olhou-me nos olhos. Estava certo, tal como ele, da implausibilidade da minha explicação. Para já não tinha havido aí quaisquer pedras. E para além disso, há ainda mais coisas para serem explicadas, disse ele em voz baixa, passando-me o remo e apontando para a aresta do mesmo. Uma nova e curiosa emoção quase me gelou o corpo ao examiná-lo. A ponta do remo fora completamente raspada, como se alguém a tivesse aplanado cuidadosamente com uma lixa, tornando-a tão fina que a primeira remada vigorosa apenas teríamos ficado com um pau na mão. Um de nós deve aqui ter vindo a dormir e feito isso, disse eu sem qualquer convicção. Ou talvez o remo tivesse sido desgastado pelos constantes grãos de areia trazidos pela corrente, ou soprados pelo vento, exclamou o sueco voltando-se e rindo um pouco. Já estou a ver que consegues explicar tudo. Estou a falar do mesmo vento que apanhou o remo timoneiro e que o trouxe para tão perto da margem que este acabou por desaparecer quando parte da areia foi arrastado. Respondi eu, absolutamente determinado a encontrar uma explicação para tudo o que ele me mostrava. Estou a ver, bradou ele, voltando a cabeça para olhar para mim antes de desaparecer por entre os salgueiros. Uma vez sozinho, perplexo perante a evidência de que alguém ou alguma coisa mexera na canoa, creio que o meu primeiro pensamento tomou a forma de um de nós deveria ter feito isso e de certo não fui eu. Porém, ao pensar melhor, acabei por decidir que era impossível acreditar que algum de nós, não importava em que circunstâncias, fosse capaz de ter feito uma coisa dessas. Que o meu companheiro, o amigo em quem confiara durante várias expedições, pudesse ter tido parte nisso, era uma sugestão que, de momento, nem sequer pretendia contemplar. Igualmente absurda, no entanto, me pareceu a explicação de que essa pessoa, de uma natureza imperturbável e extremamente prática, tivesse enlouquecido de repente e se tivesse ocupado de questões sem pés nem cabeça. E, contudo, o fato que mais me perturbara, mantendo bem vivos os meus medos, mesmo sob esse sol escaldante e perante essa beleza natural, era a clara certeza de que alguma alteração curiosa se operara em sua mente, que ele estava nervoso, reservado, desconfiado ao corrente de certas coisas, das quais não pretenderia falar, observando uma série de acontecimentos secretos que não deveriam ser mencionados, à espera, em poucas palavras, de um desenlace já previsto e, segundo pensei, aguardado para muito em breve. Tudo isto se foi entranhando em mim de um modo intuitivo, sem eu mesmo saber como. Procedi a um rápido exame da tenda e do que a rodeava, mas as medidas que tirara durante a noite eram ainda as mesmas. Havia algumas reentrâncias fundas na areia, de que agora me dava conta pela primeira vez. Eram arredondadas e de vários tamanhos e profundidades, variando entre a marca de uma chávena de chá e de uma terrina. O vento, sem dúvida, era o responsável por essas crateras em miniatura, tal como o seria ao ter levantado o remo antes de o ter soprado para a água. O rombo na canoa era a única coisa que parecia inexplicável. Não obstante, era concebível que talvez a aresta de uma pedra o tivesse feito ao atracar-los. O que eu examinei junto à costa não parecia suportar essa minha teoria, mas, no entanto, acabei por me agarrar à mesma com essa parte diminuída da minha inteligência, a que chamava racionalidade. Uma explicação qualquer tornava-se absolutamente necessária, tal como uma explicação acerca do funcionamento do universo, ainda que absurda, para a felicidade de cada indivíduo que pensa cumprir as suas obrigações neste mundo e encarar de frente as agruras da vida. Este símile pareceu-me, neste momento, estabelecer um exato paralelo. Comecei logo a derreter algum peço. O sueco veio juntar-se a mim, ainda que, nas melhores condições possíveis, a canoa só pudesse estar pronta para seguirmos viagem no dia seguinte. De um modo casual, chamei-lhe a atenção para essas reentrâncias na areia. Sei, disse ele. Bem sei. Estão por toda a ilha. Mas tu, com certeza, deves poder explicá-las. Estou certo de que foi o vento, respondi sem hesitação. Será que nunca vistes pequenos remoinhos na rua que fazem com que tudo fique disposto de uma forma circular? A areia está muito solta e poderia ter sido facilmente moldada. É tudo. Ele nem sequer me deu resposta e ambos continuamos, em silêncio, ocupados com a nossa tarefa. Observava-o subrepetitivamente durante todo esse tempo e nem sequer me dava conta de que ele também me espiava. Parecera-me que ele estava igualmente sempre à escuta de qualquer coisa que eu não conseguia perceber ou talvez de alguma coisa que ele esperasse ouvir. Pois que se voltava a toda hora e olhava para os arbustos, para o céu ou para as águas, logo que lhe era possível fazê-lo através de alguma abertura entre os salgueiros. Às vezes, chegava mesmo a erguer a mão em concha por detrás do ouvido e a mantê-la aí durante alguns minutos. Contudo, nada me dizia acerca desse assunto e eu também não lhe fiz perguntas. Entretanto, ao mesmo tempo que ele ia consertando a canoa com a habilidade de um pele vermelha, eu estava contente por ver o modo como ele se concentrava no seu trabalho, pois havia um certo receio dentro de mim de que ele pudesse mencionar a mudança de aspecto dos salgueiros. Se o sueco tivesse se dado conta disso, a minha imaginação já não teria sido capaz de arranjar uma explicação plausível para tal fato. Por fim, após um longo intervalo, ele começou a falar. Coisa estranha, observou com uma voz apressada, como se tivesse algo para desabafar de uma vez por todas. Coisa estranha. Refiro-me à lontra de ontem à noite. Eu estava à espera de uma coisa tão diferente que fiquei surpreendido e olhei para ele bem de frente. O que só mostra como esse lugar é solitário. As lontras são animais muito ariscos. Não era bem isso, é claro o que eu queria dizer. Observou ele interrompendo-me. Será que pensaste que se tratava mesmo de uma lontra? E que outra coisa para falar a verdade por ele ter sido? Sabes muito bem até onde pretendo chegar. Eu via antes e a princípio pareceu-me muito maior do que uma simples lontra. O sol, ao voltar este contracorrente, acabou por aumentá-la ou uma coisa assim, respondi eu. Por momentos, ele olhou distraídamente para mim como se estivesse ocupado com outros pensamentos. Tinha uns olhos tão amarelados, continuou ele como se falasse consigo mesmo. Isso também era por causa do sol, comentei eu com uma gargalhada que me pareceu demasiada estridente. Só falta mencionar-lhes também que aquele indivíduo lá no barco... Subtamente decidi não terminar a frase. Ele parecia me estar outra vez à escuta, voltando a cabeça na direção do vento e ouve algo na expressão do seu rosto que me preocupou. Deixamos cair o assunto e continuamos com a nossa tarefa de calafantes. Aparentemente, o sueco não tinha prestado muita atenção à frase que eu nem sequer terminara. Cinco minutos depois, no entanto, vi o olhar para mim do outro lado da canoa com o peso ainda fumegante na mão e com um ar excessivamente sério no rosto. Esse indivíduo intrigou-me bastante, se queres que te diga, disse ele com uma voz arrastada. Ou fosse lá o que fosse que estivesse naquele barco. Lembro-me de, na altura, ter pensado que não se tratava de um homem. Tudo aquilo pareceu-me ter irrompido o demasiado rápido das árvores. Dei outra gargalhada estridente, mas desta vez havia também em mim uma certa impaciência e um tudo nada de ressentimento. Ora, vamos lá ver, repostei eu em voz alta. Esse lugar já é suficientemente estranho sem que nos demos ao trabalho de fazer um grande esforço para imaginar tais coisas. O barco era vulgaríssimo e o homem que vinha nele também não tinha nada de especial. Estava a descer o rio melhor que podia. A lontra era mesmo uma lontra e não há necessidade de nos armarmos em idiotas sobre esse assunto. Ele olhou insistentemente para mim com a mesma expressão muito séria. Não me parecia nada zangado e o seu silêncio instou-me a continuar. Oh, pelo amor de Deus, prossegui, não te ponhas a fingir que estás a ouvir coisas, porque isso só pode contribuir para me pôr os nervos à flor da pele. E não há aqui nada que se ouça senão o rio e o constante troar desse vento. És um ignorante, exclamou ele como se estivesse chocado com o que eu lhe acabara de dizer. És mesmo um ignorante. Todas as vítimas falam desse modo e se não percebeste o que eu percebi... A sua voz adquirira um tom de desprezo e uma espécie de resignação. A melhor coisa que poderás fazer será manter-os calado e tentares nunca perder a cabeça. Essa vã tentativa de te enganares a ti próprio só te tornará a verdade bem mais difícil de aceitar quando te confrontares com ela. Esse meu pequeno esforço terminara e eu já não tinha mais nada a acrescentar, pois sabia muito bem que o que ele me estava a dizer era a verdade e que se havia aí algum parvo era eu, não ele. Até certo ponto nessa aventura ele mantivera-se sempre um pouco mais à minha frente e eu talvez me sentisse um pouco aborrecido ao verificar que ia ficando para trás ao ser visto como alguém menos capaz de prever o futuro, menos sensível do que ele perante acontecimentos tão extraordinários. Afinal, um ignorante acerca do que se estaria a passar mesmo diante dos meus olhos. Aparentemente ele parecia sabê-lo desde o princípio, mas nesse momento eu não conseguia perceber nada do que esse meu companheiro me dissera acerca da necessidade de haver uma vítima e de nós estarmos destinados a satisfazer essa mesma necessidade. abandonei então toda a minha pretensa pose, mas a partir desse momento o meu medo continuou a aumentar até atingir um certo clímax. Tenho razão numa coisa, porém, acrescentou ele antes de termos mudado de assunto. Será melhor não falarmos ou pensarmos muito nisso, porque o que pensamos acaba por se expressar em palavras e tudo o que dizemos acaba por acontecer. Essa tarde, enquanto a canoa secava e nós esperávamos que o peço se tornasse mais resistente, foi passada a tentar pescar, a testar o rombo, a apanhar lenha e a observar a cheia e inquietante que não parava de subir. Por vezes havia uma quantidade de pedaços de madeira que se aproximavam das nossas margens e que tentávamos apanhar, puxando-os para a terra com ramos de salgueiros. A ilha tornara-se perceptivelmente mais pequena e as margens continuavam a ser devoradas pelas águas. O tempo foi sempre de sol até as quatro da tarde e foi então que pela primeira vez em três dias o vento deu sinais de acalmar. A sudoeste começaram a acumular-se nuvens a que a partir de então se foram espalhando lentamente pelo céu. Essa calmaria do vento foi recebida com um grande alívio pois o seu rugido e o seu troar incessante já para não falar de outros sons desagradáveis tinham nos postos os nervos em franja. No entanto o silêncio que aí se instalou após as cinco da tarde logo que o vento cessou era até certo ponto igualmente opressivo. O barulho das águas do rio adquiriu proeminência enchia o ar de profundos murmúrios mais musicais do que os do vento mas infinitamente mais monótonos. A ventania tinha muitas notas que subiam e desciam ao som de uma espécie de grande melodia primitiva enquanto a canção do rio tinha quando muito três notas apenas. Estas pareciam ser provocadas pelo pedal de um órgão e tinham uma qualidade lúgubre muito diferente do vento do que me pareceu neste momento dada a minha excitação nervosa ecoar a bela e irremediável música da catástrofe. Era também extraordinário como o súbito desaparecimento da luz direta do sol levar a tudo o que nessas paisagens nos parecia alegrar. E dado que nas mesmas já me começaram a dar conta de uma tonalidade sinistra essa mudança tornava-se tanto mais notória quanto indesejada. No que me dizia a respeito bem sei esse escurecer tornou-se mais preocupante e dei por mim mais do que uma vez a calcular qual o tempo que após o pôr do sol a lua demoraria para se elevar a leste ou se esse claro amontoar de nuvens iria impedir que o luar pudesse incidir sobre a ilha. Com esse extraordinário silenciar do vento embora ainda se notassem algumas rajadas pareceu-me que o rio se tornava cada vez mais negro e que os salgueiros se avolumavam cada vez mais. Estes também se tinham entregado a uma espécie de movimento só deles fazendo um ruído de folhas mesmo quando o vento se tornara ausente e tremendo de um modo inusitado a partir das raízes. Quando objetos comuns deste gênero nos enchem de horríveis sugestões acabam por estimular a imaginação mais do que qualquer outra coisa com uma aparência fora do vulgar. Esses arbustos que se pareciam cerrar à nossa volta assumiram para mim na escuridão uma aparência bizarramente grotesca que acabou por lhes atribuir o aspecto de criaturas vivas e determinadas. O aspecto muito vulgar que tinham, pensei, estava aí para mascarar o que seria maligno e hostil em relação a nós. As forças da região aproximaram-se com a chegada da noite. Estavam focadas na nossa ilha e especialmente em nós. e assim foi até certo ponto que de acordo com a imaginação as minhas sensações indescritíveis se me continuaram a apresentar nesse estranho lugar. Eu dormira bastante durante o começo da tarde tendo-me assim restabelecido do cansaço provocado por uma noite atribulada mas isso aparentemente apenas contribuiu para me tornar mais suscetível do que antes ao obsessivo feitiço desse lugar assombrado. Ainda tentei combater tais pensamentos que me pareciam absurdos e poeris com explicações psicológicas muito óbvias. Não obstante apesar de todo esse esforço os mesmos acabaram por se tornar ainda mais fortes de modo que eu temia à noite como uma criança perdida numa floresta poderia temer a aproximação das trevas. A canoa que tínhamos coberto cuidadosamente durante o dia com uma lona oleada tal como o remo que ainda nos restava tinham sido atados firmemente pelo sueco à base do tronco de uma árvore para que o vento também não voltasse a fazer das suas. A partir das cinco da tarde ocupei-me do tacho dado que era minha vez de cozinhar o jantar. Tínhamos batatas cebolas pedaços de tolcinho para lhe dar sabor e um espesso resto de guisado que nos sobrara. Com um pouco de pão escuro que paraí atiraríamos aos bocados o resultado seria excelente. Seguisse-iam algumas ameixas cozidas em açúcar e um chá forte com leite em pó. Tínhamos uma boa parga de lenha ao alcance da mão e a ausência de vento facilitava as minhas tarefas. O meu companheiro ficara sentado a olhar preguiçosamente para mim dividindo a sua atenção entre limpar o cachimbo e dar-me sugestões inúteis, a prerrogativa tolerável de alguém que, de momento, não tinha nada com o que se atarefar. Ele estivera muito calado e durante toda a tarde ocupado a remendar a canoa, a reforçar as cordas da tenda e a apanhar lenha enquanto eu dormia. Nada mais discutimos que pudesse ser desagradável e creio que os seus únicos comentários tinham que ver com a destruição da ilha que ele afiançava estar agora um terço mais pequena do que quando aí chegaramos. O tacho acabara de começar a ferver quando o ouvi chamar-me da margem para onde se dirigira sem que eu me tivesse dado conta disso. Corri logo até onde ele se encontrava. Vem cá, escuta, disse-me, para ver o que achas. Ele pôs a mão em concha por detrás da orelha como fizera tantas vezes. E agora? Ouves qualquer coisa? Perguntou ele olhando-me cheio de curiosidade. Ficamos ali ambos atentamente à escuta. A princípio ouvia apenas o rumor grave das águas e o soprar da sua crescente superfície turbulenta. Os salgueiros pela primeira vez estavam imóveis e silenciosos. Então, muito vagamente, ouvi um som que começou a chegar-me aos ouvidos tratava-se de um som curioso, semelhante ao ressoar de um gongo distante. Parecia vir até nós através do deserto do de pântanos e dos salgueiros lá na outra margem. Repetia-se com intervalos regulares, mas de certo não se tratava do som de um sino nem de o apito de um afastado barco a vapor. Não consigo comparar com outra coisa senão com o ressoar de um imenso gongo, suspenso no céu a uma grande altura, repetindo incessantemente a sua nota abafada e metálica, suave e musical, que nos ia chegando regularmente. O meu coração pôs-se a bater mais depressa enquanto escutava tudo isso. Tenho o ouvido durante todo o dia, disse o meu companheiro. Enquanto dormias esta tarde, ouvi-o ao redor da ilha. Tentei aproximar-me, mas nunca consegui chegar suficientemente perto para ver, para o localizar corretamente. Por vezes, ouvia-se bem. Outras, parecia chegar-me desde o fundo das águas. Uma ou duas vezes, também, quase poderia jurar que não se tratava de modo nenhum de um ruído exterior. Era como se viesse de dentro de mim. Não sei se estás a ver do mesmo modo que um som vindo da quarta dimensão nos deveria surpreender. Eu estava demasiado intrigado para prestar atenção às suas palavras. Continuava a escuta com atenção, tentando identificar esse som com qualquer outro de que me pudesse lembrar, mas em vão. Para além disso, mudava de direção aproximando-se para depois mergulhar e se perder num local distante e remoto. Não posso dizer que houvesse nele algo de assustador, dado que era para mim distintamente musical. Contudo, poderei dizer que me despertava um certo sentimento de inquietude que me fez desejar nunca o ter ouvido. O vento está a soprar através desses funes de areia, observei eu, determinado a encontrar uma explicação. Ou talvez os arbustos se estejam a roçar uns nos outros após a tempestade. Mas o som vem de todo o pântano, argumentou o meu amigo. Vem de todos os lados ao mesmo tempo. Ele ignorou a minha explicação. Creio que vem dos salgueiros. Mas agora o vento amainou, retorque. Os salgueiros não podem fazer ruídos sozinhos, não é verdade? A sua resposta assustou-me. Primeiro, porque já a temia. Em segundo lugar, porque sabia intuitivamente que ele tinha razão. É devido ao vento ter amainado que os ouvimos. Antes era um ruído que se encontrava abafado. Acredito que se trate do lamento dos... Eu voltei até junto do lume, avisado pelo som do tacho de que o nosso guisado estaria em perigo, mas desejoso ao mesmo tempo de pôr fim àquela conversa. Estava resolvido, se tal fosse possível, a evitar qualquer troca de impressões. Temia também que ele começasse uma vez mais a falar dos deuses, das forças primitivas ou de qualquer outra coisa perturbante e queria manter-me bem firme para o que desse e viesse. Havia ainda outra noite que aí teríamos de passar antes de nos vermos livres daquela horrível ilha e nenhum de nós sabia, de fato, o que ainda poderia acontecer. Vem e ajuda-me a partir o pão e os bocadinhos para o tacho, pedi-lhe mexendo vigorosamente a mistura apetitosa. O recipiente ao lume parecia acalmar-nos a ambos e essa ideia fez-me rir. Ele aproximou-se lentamente e retirou de um ramo da árvore o saco de provisões, remexendo nas suas profundidades misteriosas. Depois vazou todo o conteúdo em cima de uma manta velha a seus pés. Depressa, disse eu, já começou a ferver. O sueco desatou a rir das gargalhadas de um modo que quase me assustou. Era um riso forçado, não absolutamente fingido, mas sem qualquer espécie de convicção. Não há nada aqui, gritou ele agitando o saco na mão. Refiro-me ao pão. Já se foi e não há pão. Eles levaram-no. Deixei cair a colher de pau e fui ter com ele. Tudo o que o saco continha estava em cima dessa manta, mas de fato não havia pão. Todo o peso morto dos meus crescentes receios abateu-se sobre mim e perturbou-me. Depois também desatei a rir. Era a única coisa que poderia fazer e o som do meu riso fez com que compreendesse o seu. A tensão psíquica parecia ser a causa dessa explosão de riso nervoso por parte de ambos. Era a nossa tentativa de reprimir certas ideias e de buscar um certo alívio, como se de uma válvula de escape se tratasse. Contudo, paramos abruptamente. Que grande e imperdoável estupidez a minha, disse eu, ainda determinado a encontrar, como de costume, uma explicação. Agora me lembro de que me esqueci de comprar pão em Presbo. Aquela mulher que não parava de falar acabou por me distrair. Se calhar, deixei-o em cima do balcão ou... A veia também é, agora, bastante menos do que era esta manhã. Lançou-me de súbito o sueco. Por que diabo teria ele de chamar a nossa atenção para isso? Pensei, já muito irritado. que chegue para amanhã, observei, continuando a mexer o tacho. E poderemos comprar mais em Comorne ou em Grano. Dentro de 24 horas estaremos a milhas daqui. Espero bem que sim, se Deus quiser. Murmurou ele, voltando a pôr tudo outra vez no saco. A não ser que nos venham buscar como vítimas para o sacrifício, acrescentou ele com um riso tolo. Levou o saco para a tenda para ficar mais a salvo, suponho, enquanto o ouvia dizer qualquer coisa entre dentes, mas de um modo tão atabalhoado que pensei talvez fosse melhor ignorar as suas palavras. A nossa refeição foi, sem dúvida, bastante soturna, e quase a comemos em silêncio, evitando olharmos-nos nos olhos e mantendo sempre o lume muito vivo. Depois, lavamos a louça e preparamos-nos para passar a noite e, logo que começamos a fumar, as nossas mentes agora, já longe de quaisquer tarefas, fizeram com que as nossas apreensões se agudizassem cada vez mais. Ainda não se tratava nessa ocasião de um verdadeiro medo, mas a qualidade vaga da sua origem acabou por me deprimir mais do que teria acontecido, tivesse eu decidido encarar as coisas bem de frente. O som curioso que eu comparara com o som de um gongo tornara-se então quase incessante e, enchendo o silêncio da noite com um ressoar vago e contínuo, e não com uma série de batimentos distintos. Por vezes, parecia estar por detrás, outras diante de nós. Por vezes, pensava que talvez viesse do mato à nossa esquerda ou que talvez irrompesse dos arbustos à nossa direita. Na maior parte dos casos, ouviam-lo vindo do céu, como asas que aí pairassem. Era de fato tudo isso ao mesmo tempo, por detrás, pela frente, dos lados e por cima das nossas cabeças, rodeando-nos por completo. Esse som também parecia estar para lá de qualquer descrição, pois nada do que me possa lembrar poderia ser comparado a essa percussão abafada que parecia irromper daquele mundo abandonado por entre os salgueiros. Sentamos-nos a fumar em silêncio, sob uma tensão que ia aumentando a cada minuto. O pior era que não sabíamos o que esperar, logo, não poderíamos fazer quaisquer preparações para nos defendermos. Nada podíamos antecipar. Para além disso, a minha explicação, feita à luz do sol, atormentava-me agora com o seu teor absurdo e pouco satisfatório. E tornava-se para mim cada vez mais claro que deveria ter uma conversa a sério com meu companheiro, ainda que tal me pudesse custar. Vistas bem as coisas, teríamos de passar a noite juntos e dormir na mesma tenda ao lado um do outro. Pensava que já não conseguia aguentar muito mais tempo sem o seu apoio. E, para isso, seria imperativo termos a tal conversa. contudo, tentei adiar esse pequeno clímax o mais que pude, fazendo por ignorar ou rir-me das poucas frases que ele ia atirando para o vazio. Além do mais, algumas dessas frases eram bastante inquietantes, acabando por vir a corroborar qualquer coisa que eu já pressentia. Corroboração que também se tornava mais convincente quando apresentada de um outro ponto de vista. Ele compunha frases muito curiosas, que me iam atirando de um modo a sas inconsequente como se a sua linha de pensamento fosse para ele secreta e esses fragmentos os pedaços que ele acreditava que eu poderia digerir. Era como se, ao dizê-los, se visse livre deles. Essa conversa aliviava-o como se ele estivesse doente. Existem aqui coisas à nossa volta, estou certo, que tem que ver com a desordem, com a desintegração e com a destruição, a nossa destruição. Observou ele uma vez enquanto o fogo ia ardendo diante de nós. Dever-nos íamos ter desviado em qualquer lado de uma rota segura. E numa outra ocasião, como os sons desse gongo se tinham aproximado e eram mais distintos do que nunca, mesmo por cima de nossas cabeças, ele disse como se estivesse a falar consigo mesmo. não me parece que um fonógrafo pudesse captar uma coisa destas. Este som não me entra pelos ouvidos. As vibrações atingem-me de um modo inteiramente diferente e julgo senti-lo dentro de mim. Esta é precisamente a maneira como um som da quarta dimensão se deverá fazer ouvir. Nem sequer me atrevi a comentar o que ele dissera. sentei-me um pouco mais junto do lume e tentei olhar em volta para a escuridão. As nuvens tinham se adensado pelo céu de modo a impedir qualquer reste de luar. Tudo estava também muito sossegado, talvez para que o rio e as rãs tivessem todo o espaço por sua conta. Tem realmente essas características, continuou ele, totalmente alheias à experiência comum. É algo de desconhecido. Apenas uma coisa o descreve realmente. É um som que não é humano. Quero dizer, é um som fora da humanidade. após ter visto livre desse pensamento indigesto, estendeu-se em silêncio durante uns tempos. Porém, tinha expressado tão admiravelmente os meus próprios pensamentos que era um alívio ter desabafado tal coisa e tê-la visto confinada ao limite das palavras que nos circulavam perigosamente na mente. Será que poderei esquecer alguma vez a solidão desse acampamento junto ao Danúbio? O sentimento de me encontrar completamente sozinho num planeta abandonado? Os meus pensamentos corriam incessantemente pelas cidades e pelos locais povoados. Teria vendido a minha alma para poder voltar a sentir-me no meio dessas aldeias da Baviera pelas quais passáramos a grande velocidade. Pelos lugares comuns da humanidade, camponeses a viver em cerveja, mesas por debaixo das árvores, o calor do sol e um castelo em ruínas sobre uns rochedos por detrás da igreja de telhado vermelho. Até mesmo os turistas teriam sido bem-vindos. E, contudo, o que me atormentava não era um mero receio de fantasmas. Era algo muito pior do que isso, bem mais estranho, que parecia erguer-se-me de um obscuro medo ancestral, de um terror mais profundo e perturbador do que qualquer coisa que alguma vez tivesse conhecido. Tínhamos permanecido, como o sueco dissera, numa região ou numa situação de grande risco, mas absolutamente ininteligível, onde as fronteiras de um mundo desconhecido se tinham aproximado de nós. Tratava-se de um espaço mantido pelos residentes, de um local para lá do espaço, numa espécie de buraco por onde poderiam espiar a terra sem serem vistos, um ponto onde o véu que nos separava deles se teria esgarçado. Como resultado final de aí termos permanecido durante muito tempo, deveríamos ser transportados para lá da fronteira e ser privados daquilo que designávamos como as nossas vidas. No entanto, isso seria feito através de um processo mental e não físico. Nesse sentido, tal como ele dissera, seríamos as vítimas da nossa própria aventura, um sacrifício. Tudo isso acabou por se apoderar de nós de um modo diferente, de acordo com a sensibilidade e os poderes de resistência de cada um. Eu traduzira-o vagamente como uma personificação dos poderosos elementos perturbados, investindo-os com o terror de um propósito maléfico e deliberado, julgando-os enraivecidos devido à nossa intrusão audaciosa no seu local da criação. O meu amigo por seu lado falara de uma forma pouco original do trespasse de um antigo santuário, de um lugar onde os velhos deuses ainda dominavam, onde a força emocional de antigos adoradores ainda se fazia sentir e a sua vertente mais recuada acabou por se entregar ao velho feitiço pagão. De qualquer modo, aí estava um local que ainda não fora poluído pelo homem, mantido limpo por esses ventos, das rudes influências humanas, um local onde essas agressivas forças espirituais se encontravam junto de nós. Nunca antes ou desde esse momento fora eu tão dominado pela noção de uma região do além, por um outro tipo de vida, por uma outra evolução que não fosse paralela à nossa. E, no fim, as nossas mentes iriam sucumbir sob o peso desse horrível feitiço e nós seríamos retirados através dessa invisível fronteira para o mundo deles. Havia pequenas coisas que eram bem o testemunho da fantástica influência que esse local provocava em nós. E, nesse momento em que estávamos silenciosos em volta do lume, permitiam que as nossas mentes as detectassem. A própria atmosfera tornara-se um modo de distorcer qualquer indicação. A lontra que rolava na corrente, o barqueiro apressado que nos fazia sinais, os salgueiros que se moviam. De fato, cada uma dessas coisas tinha sido esvaziada do seu caráter natural para revelar algo do seu outro aspecto, do que existia para lá da fronteira nessa outra região. E, quanto a essa mudança de aspecto, acreditei que era nova, não apenas para mim, mas para minha própria espécie. Toda essa experiência em cuja auréola tínhamos tocado era completamente desconhecida da humanidade. Tratava-se de um novo tipo de experiência, extraterrestre, no verdadeiro sentido da palavra. É esse propósito calculado e deliberado que reduz a nossa coragem por completo. observou o sueco de súbito como se tivesse estado a seguir os meus pensamentos. A nossa imaginação poderia ter feito muita coisa, mas o remo, a canoa, a falta de comida... Será que não expliquei já todas essas coisas? Interrompi-o eu com um tom zangado. Ele também fez outras observações, como de costume, acerca do que designava como a clara determinação de se arranjar uma vítima. Porém, depois de ter posto um pouco mais de ordem aos meus pensamentos, percebi que isso era apenas o desabafo do seu espírito atormentado para evitar o conhecimento de que estava a ser atacado numa parte vital e de que iria ser até certo ponto levado ou sacrificado. Essa situação requeria uma coragem e uma calma de raciocínio que nenhum de nós conseguia alcançar e nunca, como dantes, tive a consciência da existência de duas pessoas dentro de mim, a que explicava tudo e a outra que se ria dessas vãs explicações e se sentia cheia de medo. Entretanto, o lume começou a apagar-se nessa noite de breu e o monte de lenha tornou-se cada vez menor. Nenhum de nós se moveu para remediar aquele estado de coisas, de modo que a escuridão se foi aproximando cada vez mais dos nossos rostos. A alguns passos desse círculo de luz, a noite tornara-se completamente negra. Ocasionalmente, uma rabanada de vento fazia com que os salgueiros ondulassem à nossa volta, mas, para além desse ruído, nada bem-vindo, reinava um profundo e depressivo silêncio. apenas perturbado pelo gorgolejar do rio e pelo murmúrio do vento mais ao longe. Creio que ambos desejávamos já a uivante companhia dos graves vendavais. Por fim, quando uma brisa mais forte se prolongou, dando a entender que os mesmos não iriam demorar, atingiu um ponto de saturação, o ponto em que se tornava absolutamente necessário encontrar alívio na mais comum das conversas, ou então acabar por me trair através de uma histérica extravagância, cujo efeito teria sido bem pior para ambos. Tentei avivar o lume e voltei-me de repente para o meu companheiro. Ele ergueu os olhos para mim e muito surpreendi. Já não consigo fazer mais de conta durante mais tempo, disse eu. Não gosto nada desse lugar, da escuridão, dos ruídos, nem dessa horrível impressão que tem. Há aqui qualquer coisa que não consigo definir. Tenho os nervos em frangalhos, é isso. Se a outra margem fosse diferente, podes crer que me aventuraria a nadar até lá. O rosto do sueco pareceu empalidecer sob o perfeito bronzeado causado pelo sol e pelo vento. Olhou muito para mim e respondeu-me em voz baixa. Contudo, a mesma revelava uma grande excitação devido precisamente a essa calma pouco natural. Entretanto, de qualquer modo, ele era o homem mais forte dos dois. Para já, tratava-se de um indivíduo deveras fleumático. Não se trata de uma condição real da qual possamos fugir. Observou ele com o tom de um médico que estivesse a diagnosticar uma doença grave. Teremos de ficar sentados e esperar. Há forças por aqui que poderiam matar um bando de elefantes com a mesma facilidade com que eu ou tu esmagamos uma mosca. A nossa única oportunidade será mantermos perfeitamente imóveis. Talvez a nossa insignificância possa vir a salvar-nos. Pus várias perguntas na expressão do meu rosto, mas não encontrei palavras. Era precisamente como ouvir a exata descrição de uma doença cujos sintomas me tinham intrigado. Quero dizer, embora tendo conhecimento até agora da nossa perturbante presença, ainda não nos descobriram ou localizaram como os americanos, diria. Continuou ele. Eles andam apenas por aí, como homens à procura de uma fuga de gás. O remo, a canoa e as provisões provam isso daí mesmo. Creio que sentem nossa presença, mas não nos conseguem ver. Teremos de manter as nossas mentes serenas. São essas que eles sentem. Temos de controlar os nossos pensamentos. Caso contrário, sabe-se lá o que nos espera. Refere-se a morte, tartamudei gelado de pavor perante o que ele acabara de dizer. Refiro-me a algo bem pior do que isso, respondeu-me o sueco. A morte, de acordo com as crenças de cada um, quer dizer, ou o fim de tudo, ou uma libertação das limitações dos sentidos, mas não envolve uma mudança de caráter. As pessoas não se alteram de súbito só porque o corpo desapareceu. No entanto, isso pressupõe uma alteração radical, uma mudança completa, uma horrível perda de nós mesmos através de uma substituição bem pior do que a morte e sem sequer pôr fim a tudo. Aconteceu-nos acampar num local em que a região deles confina com a nossa, onde esse fino véu se esgarçou. Que horror! Ele estava a usar a minha expressão, as minhas próprias palavras, de modo que sabem que estamos na sua vizinhança. Mas quem, quem é que sabe disso afinal? Perguntei. Esqueceram-me do tremer dos salgueiros numa quietude sem vento, do som prolongado que nos chegava de longe, de tudo, exceto de que estava à espera de uma resposta que eu temia bem mais do que seria capaz de explicar. Ele baixou então a voz para me responder, inclinando-se um pouco na direção do lume. Havia uma mudança indefinível nas feições dele, que me fez evitar os seus olhos e olhar para o chão. Durante toda a minha vida, confessou, tenho estado estranha e vivamente consciente da existência de uma outra região, não de todo exterior ao nosso próprio mundo até certo ponto, mas contudo totalmente diferente, onde grandes coisas se desenrolam incessantemente, onde imensas e tremendas personalidades se apressam na concretização dos seus vastos desígnios, em comparação com os quais os nossos assuntos terrestres, a ascensão e queda de nações, a existência de impérios e o destino de exércitos e continentes não passam de um simples rastro de pó. Vastos desígnios, quero eu dizer, diretamente relacionados com a alma e não indiretamente relacionados com meras expressões dessa mesma alma. sugiro neste momento, comecei eu, tentando interrompê-lo e acalmá-lo, como se estivesse diante de um louco, mas em breve se migorou essa expectativa com a torrente de palavras que ele me diria a seguir. Pensas, observou ele, que se trata do espírito dos elementos e eu pensei que talvez fossem os velhos deuses, mas digo-te agora que não se trata nem de uma coisa nem de outra. Esses últimos seriam entidades compreensíveis, pois mantém relações com o homem, dependendo destes para a adoração e para o sacrifício, enquanto os seres que nos rodeiam agora nada tem que ver com a humanidade. E será por um mero acaso que o espaço deles possa acabar nesse preciso local por tocar no nosso. A simples concepção que as suas palavras iam tornando tão convincente, ao ouvi-las ali na escura calma dessa ilha solitária, fizeram com que sentisse um arrepio por dentro de mim e começasse a tremer. Era-me impossível controlar os meus movimentos. Assim sendo, o que propões? Insisti. Um sacrifício. Uma vítima talvez nos possa salvar, distraindo-os até que nos possamos ir embora, continuou ele, tal como certos cães do Ártico param para devorar os outros e darem um novo impulso ao Trenor. Mas não estou a ver onde iremos agora encontrar uma outra vítima. Olhei para ele com uma certa estupefação. O brilho nos seus olhos era horrível, mas ele continuava, são os salgueiros, é claro, acabam por esconder esses outros seres que andam por aí à nossa procura. Se permitirmos que as nossas mentes revelem o nosso medo, estaremos completamente perdidos. Olhou então para mim com uma expressão tão calma, tão determinada, tão sincera, que eu já não me atrevia a pôr em causa a sua sanidade mental. Ele revelava um pleno domínio de todas as suas faculdades. Se conseguirmos dominar esses pensamentos durante a noite, acrescentou, talvez nos possamos escapar durante o dia, sem que reparem em nós, ou antes, sem sermos descobertos. Mas pensas mesmo que um sacrifício poderia... O tal ressoar, semelhante ao de um gongo, baixou até junto das nossas cabeças à medida que eu ia falando, mas foi o rosto assustado do meu amigo que fez com que eu não dissesse mais nada. Cala-te, murmurou ele erguendo a mão. Não os mencione, se puderes. Não te refiras a eles pelo nome. Nomear neste caso é revelar. E a chave inevitável e a nossa única esperança é ignorá-los para que eles também nos possam ignorar a nós. Mesmo em pensamento, ele estava extraordinariamente agitado. especialmente em pensamento, pois esses provocam espirais no mundo deles. Teremos de os manter, se possível, e a todo custo, fora de nossas mentes. Voltei a avivar o lume para evitar que a escuridão tomasse conta de tudo. Nunca antes na minha vida ansiara tanto pelo sol como na horrível escuridão dessa noite estival. Passastes a noite acordado? Perguntou-me ele de surto. Dormi mal logo que o dia começou a nascer, respondi eu, de um modo evasivo, tentando seguir as suas instruções que eu instintivamente sabia serem verdadeiras. O vento, como é óbvio... Bem sei, mas o vento não poderá justificar todos os ruídos. Então, também os ouviste? Ouvi todas essas pequenas passadas que se multiplicavam? Disse ele acrescentando após uma breve hesitação. E esse outro som? Queres dizer por cima da tenda e a sensação de que estávamos a ser esmagados por uma coisa tremenda, gigantesca? Ele acenou afirmativamente com a cabeça. Era assim como o começo de uma sufocação interior? Perguntei eu. Em parte, sim. pareceu-me que o peso da atmosfera tinha sido alterado, que aumentara enormemente de modo a esmagar-nos. E isto, continuei eu determinada por tudo cá para fora e apontando para cima onde esse som de bongo ressoava incessantemente, elevando-se e esmorecendo ao sabor do vento. Que dizes tu disso? É o som deles, murmurou o sueco muito sério. Trata-se do som do mundo deles, do ressoar da região que habitam. A divisão aqui é de tal modo fina que extravasa. Mas se escutares com atenção, irás reparar que não está tanto por cima de nós, mas a nossa volta está nos salgueiros. São os próprios salgueiros que provocam essa espécie de murmúrio entre dentes. dado que aqui os salgueiros se tornaram símbolos das forças que estão contra nós. Não consegui perceber muito bem o que ele queria dizer com aquilo. No entanto, o pensamento ou a ideia que me atravessava a mente era, sem sombra de dúvida, o mesmo que o dominava. Dava-me conta de que ele se apercebia, só que com menos poder de análise. Estava-me já na ponta da língua o relato da minha alucinação acerca das figuras ascendentes por entre os movimentos dos arbustos quando ele, de súbito, aproximou muito o seu rosto do meu, por cima da luz que ainda restava nessa fogueira e começou a falar num quase sussurro. Fascinava-me a sua calma e a sua coragem, o seu aparente controle da situação, e tratava-se do homem que eu, durante anos, pensara ser muito pouco imaginativo e agora, escuta-me, disse ele, a única coisa que teremos a fazer é continuar como se nada se tivesse passado, prosseguir com os nossos hábitos do costume, irmos nos deitar e outras coisas desse gênero, fingamos que não sentimos nada e que também não nos apercebemos de nada, é apenas uma questão de força mental e quanto menos pensarmos neles, mais hipóteses teremos de lhes escapar, sobretudo não penses, pois o que pensas acaba por acontecer. Pois bem, consegui responder-lhe quase sem fôlego, devido a esse comentário e a estranheza de tudo isso. Pois bem, vou tentar, mas primeiro diz-me só mais uma coisa, diz-me o que pensas das reentrâncias no chão que estão por todo lado, desses funis desenhados na areia. Não, ouviu gritar, esquecendo-se de continuar a falar baixinho. Não me atrevo, simplesmente não me atrevo a dar palavras a esse meu pensamento, se não conseguiste adivinhar ainda bem, não tentes, eles já me puseram na cabeça, tentam o mais possível que não consigam fazer o mesmo contigo. Começou novamente a falar entre dentes antes de acabar e eu não o pressionei para que me explicasse. Já tinha pânico suficiente dentro de mim. A nossa conversa acabou e continuamos a fumar os nossos cachimbos em silêncio. Então algo aconteceu, algo que aparentemente não era importante, como quase sempre acontece quando os nervos se encontram muito tensos e essa pequena coisa por um breve instante deu-me um ponto de vista inteiramente diferente. Olhei para as minhas alpergatas que geralmente usávamos na canoa e algo relacionado com o buraco no sítio do dedo grande do pé fez com que eu recordasse a loja de Londres onde os comprara a dificuldade que o empregado tivera em arranjar um par que me servisse entre outros detalhes dessa eventualidade prática mas sem interesse de súbito após essa memória seguiu-se uma visão saudável do moderno mundo cético em que eu estava habituado a mover me em Inglaterra pensei em rosbife e em cerveja automóveis polícias bandas de música e numa dezena de outras coisas que tinham características úteis e comuns o efeito foi imediato e espantoso mesmo para mim suponho que de um ponto de vista psicológico se tivesse tratado de uma reação súbita e violenta após o desgaste de viver numa atmosfera de coisas que para uma consciência comum deveriam parecer impossíveis e incríveis mas fosse qual fosse a sua causa acabaram por arrancar por momentos aquela espécie de feitiço do meu coração deixando-me durante um breve minuto com a ideia de que era livre e de que já não sentia qualquer medo olhei então para o meu amigo do outro lado meu pagão inveterado gritei rindo minha gargalhada meu idiota imaginativo meu idólatra supersticioso tu mas parei a meio dominado uma vez mais pelo velho terror tentei abafar o som da minha voz como se esta fosse algo de sacríligo o sueco como seria de esperar também ouviu esse estranho grito à nossa frente na escuridão e uma súbita queda no ar de algo que se tivesse aproximado ele estava branco como a cera sob a sua pele bronzeada pois se de pé diante do lume rígido como uma vara a olhar muito para mim depois disso disse ele de um modo nervoso e desesperado temos de nos ir embora já não podemos ficar temos de sair deste acampamento o mais depressa possível e seguir riu abaixo ele estava a falar segundo pude verificar de um modo muito excitado como se as suas palavras tivessem sido ditadas por um terror abjeto esse terror a que ele resistira durante tanto tempo mas que finalmente o dominara as as escuras exclamei tremendo de medo após o meu acesso de histeria mas dando-me conta melhor do que ele da nossa situação seria uma loucura com essa cheia e só temos um remo para além disso acabaríamos por nos entranharmos ainda mais na região deles durante cem quilômetros não haverá mais nada à nossa frente senão salgueiros salgueiros e mais salgueiros ele voltou a sentar-se num estado de quase exaustão as posições através de uma dessas mudanças caleidoscópicas que tanto agradam à natureza tinham sido bruscamente invertidas e o controle das nossas forças estava agora nas minhas mãos a mente do meu companheiro já parecia ter atingido o ponto em que começara a enfraquecer que diabo te levou a fazer uma coisa dessas murmurou com um temor genuíno na voz e no rosto eu ajoelhei-me ao lado dele do outro lado do lume peguei-lhe nas mãos e olhei-o bem de frente iremos atear de novo esta fogueira e depois vamos nos deitar observei eu com firmeza logo de manhã partiremos a grande velocidade para cor morna agora vê se te controlas e lembras te da tua própria sugestão de pensar em coisas incapazes de meter medo ele não me respondeu mas vi que estava disposto a obedecer até certo ponto também foi um grande alívio levantar-me e dar um passeio pela escuridão em busca de mais madeira mantivemos juntos quase roçando os ombros um pelo outro tentando apanhar qualquer coisa por entre os arbustos e ao longo da margem esse ressoar ao longe nunca parou de fato parecia aumentar à medida que nos íamos afastando do lume era um trabalho arrepiante estávamos a esgravatar no meio de um espesso renque de salgueiros onde alguma madeira à deriva proveniente de uma cheia prévia se acumular entre os ramos quando senti o corpo agarrado por qualquer coisa que me fez cair na areia era o sueco este tropeçara e caíra quase em cima de mim tentando lançar minha mão para se apoiar reparei então que ele estava ofegante olha pelo amor de deus murmurou e pela primeira vez sabia que estava destinado a ouvir lágrimas de terror numa voz humana ele estava a apontar para o lume que se encontrava a uns 15 metros de distância segui a direção do seu dedo e confesso que o meu coração quase parou ali em frente de uma vaga claridade algo se movia viu através de um véu que parecia estar pendurado diante dos meus olhos como as cortinas de gás usadas nos palcos fazendo com que tudo me parecesse esfumado não se tratava de uma figura humana ou de um animal para mim dava-me a impressão de se tratar de um ser tão grande quanto vários animais juntos como cavalos dois ou três movendo-se vagarosamente o sueco também chegara à mesma conclusão embora o tivesse expressado de um modo diferente pois pensou que tinha a forma e as dimensões de um grande molho de salgueiros arredondados em cima que se moviam sobre a areia enrolando-se uns nos outros como uma voluta de fumo disse ele mais tarde vi que se acomodavam através dos arbustos soluçou olha meu Deus estão a vir nessa direção oh oh exclamou com um grito esganiçado já nos encontraram dei uma olhadela aterrorizada que me permitia ver que a tal forma sombria estava a deslizar na nossa direção através das ramagens e depois acabei por cair para trás em cima dos arbustos estes é claro não conseguiram suportar o meu peso de modo que com o sueco em cima de mim caímos ambos sobre a areia mal conseguia perceber o que se estaria a passar estava apenas consciente de uma envolvente sensação de medo gelado que parecia arrancar-me os nervos da carne que os torcia e os deixava tremer mantinha os olhos francamente fechados e qualquer coisa na minha garganta parecia afogar-me uma impressão de que a minha consciência se estava a expandir e a distender-se pelo espaço em breve deu lugar a um outro sentimento de que estava a perder tudo e prestes a morrer uma dor aguda trespassou-me e dei-me então conta de que o sueco me estava a agarrar de tal modo que me magoava tremendamente fora a maneira como se agarrara a mim ao cair mas tinha sido essa dor declarou ele depois o que me salvara o que fizera com que eu me esquecesse deles e pensasse noutra coisa no preciso instante em que esses seres me estariam quase a descobrir isso acabou por fazer com que eles não se tivessem apercebido da minha mente no preciso instante em que me poderiam ter agarrado ele também se entregou por momentos a uma espécie de tontura e fora isso que o salvara só vim a sabê-lo mais tarde pois seria impossível afirmar por quanto tempo isso durara reparei que me estava a tentar desembarassar deste emaranhado de ramos de salgueiro e vi diante de mim estendendo uma mão para me ajudar olhei para ele sentindo-me um pouco desorientado massageando o braço que ele me torcera de qualquer modo nada conseguia articular perdi a consciência por momentos ouvi-o dizer foi isso que me salvou pois deixei de pensar neles quase me partiste o braço disse eu dando voz ao único pensamento que me ocorria era como se estivesse anestesiado foi isto que te salvou observou ele entre nós lá conseguimos apesar de tudo desorientá-los o ressoar já não se ouve foi-se embora de momento pelo menos uma gargalhada histérica voltou a apossar-se de mim tendo dessa vez contagiado meu amigo grandes gargalhadas que acabaram por nos trazer uma profunda sensação de alívio voltamos nos a sentar junto do lume pondo aí mais lenha que não demorou a atear depois vimos que a tenda se tinha desmontado e se encontrava por terra tentamos erguê-la e mais de uma vez tropeçamos ao enterrar os pés em certos locais são essas reentrâncias disse o sueco quando a tenda já estava de pé e a fogueira já dava uma luz capaz de iluminar um círculo de alguns metros à nossa volta e olha para o tamanho delas ao redor da tenda e da fogueira onde viramos essas sombras moventes havia reentrâncias na areia com a forma de funis exatamente idênticas as que já tínhamos encontrado ao longo da ilha só que eram maiores e muito mais profundas estavam muito bem desenhadas e em alguns lugares eram suficientemente fundas para que nelas se pudesse pôr um pé e até parte de uma perna nenhum de nós disse uma palavra ambos sabíamos que o sono era a coisa mais atilada que poderíamos fazer de modo que nos fomos deitar sem mais demora depois de termos apagado a fogueira com areia e levado conosco para dentro da tenda o saco de provisões e o remo também colocamos aí a canoa ao fundo de modo a que os nossos pés lhe pudessem tocar sabendo que se a mesma se movesse de certo iríamos acordar para além disso e em caso de emergência fomos nos deitar completamente vestidos prontos para uma rápida saída pela parte 5 final era a minha firme intenção manter-me acordado durante toda a noite bem alerta porém o meu cansaço nervoso e físico acabou por decidir outra coisa e o sono tombou sobre mim como um lençol de esquecimento o fato do meu amigo também estar a dormir acabou por fazer com que adormecesse mais depressa a princípio ele estava inquieto e sempre a sentar-se a perguntar-me se tinha ouvido isto ou aquilo voltava-se no seu colchão de placas de cortiça dizendo que a tenda se estava a mexer e que o rio subira até o ponto mais alto da ilha no entanto de cada vez que eu saía para investigar voltava sempre com o relato de que tudo estava bem de modo que ele acabou por ficar mais calmo e por se manter quieto em seguida a sua respiração voltou finalmente ao normal e comecei a ouvi-lo ressonar a primeira vez na minha vida devo dizer em que o ressonar foi bem-vindo exercendo sobre mim um efeito calmante se bem me lembro foi esse o último pensamento que tive antes de adormecer uma dificuldade em respirar acabou por fazer com que acordasse e vi que tinha o cobertor por cima da cara mas algo mais para além desse cobertor fazia pressão sobre mim e o primeiro pensamento a correr foi que o meu companheiro tinha rolado para fora de seu colchão para cima do meu enquanto dormia chamei-o e sentei-me nesse preciso momento dei-me conta de que a tenda estava rodeada o som de miríades de passos ouvia-se mais uma vez lá fora enchendo a noite de horror voltei a chamá-lo mais alto do que dantes ele não me respondeu mas reparei também que já não o ouvia ressonar e notei para além disso que uma das abas da entrada da tenda estava posta para baixo isso era um pecado imperdoável fui até ao exterior por meio da escuridão para atar no seu lugar e nesse momento reparei que o sueco já ali não estava tinha-se ido embora saia a correr que nem um louco tomado por uma horrível agitação senti-me então a mergulhar numa torrente de som semelhante ao ressoar que eu vi anteriormente que me rodeava por completo e que parecia vir até mim de todos os pontos do céu tratava-se do mesmo som mas dessa vez enlouquecido um enxame de enormes abelhas invisíveis poderia estar no ar à minha volta o som parecia tornar espessa a própria atmosfera e eu sentia que os meus pulmões funcionavam com alguma dificuldade mas o meu amigo estava em perigo e eu não podia hesitar aproximava-se o nascer do dia e uma luz branca muito tênue espalhava-se sobre uma superfície nublada numa fina risca de horizonte sem nuvens não havia vento eu podia apenas aperceber-me dos arbustos do rio um pouco mais adiante e das pálidas manchas de areia na minha excitação pus-me a correr de um lado para o outro da ilha a chamar por ele gritando a plenos pulmões as primeiras palavras que me vinham à cabeça mas os salgueiros pareciam abafar a minha voz tal como esse ressoar de modo que os sons que eu emitia apenas se ouviam a poucos metros em meu redor mergulhei de cabeça nos arbustos tropeçando nas raízes e arranhando o rosto enquanto abria caminho por entre os impeditivos ramos depois, sem saber bem como cheguei à ponta da ilha e vi uma silhueta escura desenhada entre a água e o céu era o sué e já tinha um pé no rio se tivesse chegado um momento mais tarde já aí teria mergulhado corri para ele pondo-lhe os braços em volta da cintura e arrastando-o para a terra com todas as minhas forças é óbvio que o meu amigo se debateu furiosamente fazendo um som que tentava imitar esse ressoar maldito e usando as mais inusitadas frases acerca de ir lá dentro até eles de tomar o rumo da água e do vento e só Deus sabe que outras coisas que eu tentei em vão recordar mais tarde mas que me encheram de desgosto e terror quando as ouvi por fim lá consegui trazê-lo até a segurança relativa da tenda e atirá-lo a ofegar e a praguejar para cima do colchão onde o mantive até que o ataque lhe passasse penso que a rapidez com que tudo isso ocorreu e com que ele acabou por ficar mais calmo logo que o ressoar e os passos lá fora deixaram de se ouvir foi talvez o mais estranho em todo esse assunto pois ele apenas abriu os olhos voltando seu rosto cansado para mim de modo que o nascer do dia o iluminou ligeiramente através da entrada antes de ele me dizer como uma criança assustada depois voltou a meter-se por baixo do cobertor e acabou por adormecer enquanto eu ainda olhava para ele adormeceu de cansaço e começou a ressonar outra vez calmamente como se nada se tivesse passado e ele nunca tivesse tentado oferecer a sua vida em sacrifício através do afogamento quando a luz do sol o acordou três horas mais tarde horas de constante vigília para mim tornou-se-me bem claro que ele não se lembrava absolutamente de nada do que tentara fazer assim pensei que também não deveria abordar a questão ou fazer-lhe perguntas acerca do sucedido acordou calmo e de uma forma natural tal como disse quando o sol já ia alto num céu quente e sem vento e não demorou até ter começado a preparar as coisas para o pequeno almoço ainda o segui quando ele se foi lavar mas reparei que nem sequer tentara mergulhar no rio limitando-se a molhar a sua cabeça e a fazer um comentário acerca da frieza da água a água está finalmente baixando disse ele e ainda bem que é assim é o tal ressoar também já não se ouve observei ele olhou para mim em silêncio com a sua expressão usual de certo lembrava-se de tudo exceto da sua tentativa de suicídio tudo parou disse ele porque hesitou mas eu sabia que ele estava talvez a recordar-se de uma referência que dissera antes de ter desmaiado e estava determinado a saber do que se tratava porque eles encontraram uma outra vítima observei forçando o riso foi isso mesmo respondeu-me ele foi isso mesmo sinto-me tão seguro desse fato como como me sinto seguro de mim nesse momento começou então a olhar de um modo curioso a sua volta a luz do sol formava manchas quentes na areia não havia vento os salgueiros nem sequer se moviam ele levantou-se devagar exclamou então o tom da sua voz porém voltou a trazer-me a ideia vívida do terror que sentimos nas últimas 24 horas e apreciei-me a ir até onde ele se encontrava o sueco apontava com um pau para um grande objeto escuro que estava em cima da areia mas meio mergulhado aparentemente foi apanhado pelas raízes de um salgueiro e o rio não o conseguir arrastar poucas horas antes esse lugar deveria ter estado debaixo de água que estás a ver? disse ele em voz baixa eis a vítima que tornou possível que tivéssemos escapado e ao olhar por cima de seu ombro vi que a ponta desse pau estava pousada no corpo de um homem ele voltou e vimos que se tratava do cadáver do camponês que ainda tinha o rosto meio escondido na areia era óbvio que esse indivíduo morrer afogado há poucas horas e que o corpo deveria ter sido arrastado para nossa ilha mais ou menos a hora do amanhecer no momento em que o ataque nervoso de meu amigo cessara temos de dar-lhe uma sepultura decente não achas acho que sim respondi tremia então um pouco sem o que o pudesse evitar pois algo na aparência daquele pobre homem afogado me gelara o sangue o meu amigo olhou logo para mim com uma expressão indecifrável no rosto e começou a descer até a margem eu segui-o com mais vagar a corrente segundo notei tinha arrancado parte da roupa desse corpo tendo assim o pescoço e o peito descobertos a meio caminho porém o meu companheiro parou de repente e levantou a mão como se me estivesse a avisar contudo ou o meu pé escorregou ou eu ia demasiado depressa para poder ter parado pois esbarrei nele obrigando-o a dar um salto caímos os dois na areia rija de modo que os nossos pés ficaram dentro de água e antes que algo pudesse ter sido feito tínhamos quase caído em cima do cadáver o sueco deu um grito e eu um salto para trás como se tivesse sido alvejado no momento em que tocamos no corpo subiu como que da sua superfície esse mesmo ressoar ou um som de várias coisas que ressoavam que passou com uma fúria comparável a de asas à nossa volta para voltar a desaparecer pelo céu e tornar-se mais distante até já não soube era exatamente como se nós tivéssemos perturbado a ação de certas criaturas vivas mas invisíveis o meu companheiro agarrou-se a mim e eu creio que me agarrei a ele no entanto antes mesmo que tivéssemos tempo para nos restabelecermos desse choque vimos que um movimento da corrente estava a empurrar o corpo de modo que este se libertara das raízes do salgueiro momentos depois já havia dado uma volta e tinha agora o rosto voltado para cima como se estivesse a olhar fixamente para o céu ficou ainda um momento junto à margem para depois desaparecer levado pela corrente o sueco ainda o tentou alcançar gritando mais uma vez qualquer coisa acerca de uma sepultura decente em seguida caiu de joelhos na areia e cobriu os olhos com as mãos eu fui logo ter com ele vi o que ele tinha visto pois no instante em que o cadáver foi apanhado pela corrente e o peito nu desse falecido camponês voltaram-se para nós mostrando de fato como a sua pele e a sua carne estavam cheias de pequenos buracos muito bem feitos exatamente iguais no tipo e na forma a essas reentrâncias em jeito de funil que encontráramos por toda a ilha a marca deles ouvi o meu companheiro murmurar entre dentes a horrível marca deles e quando voltei a desviar de novo o meu olhar dessas feições fantasmagóricas em direção ao rio a corrente já fizeram o seu trabalho o corpo fora rapidamente levado para o meio da corrente ficando fora do nosso alcance e quase fora de nossa vista dando voltas nas ondas como a lontra e se ocession долго e Barriga que se ied